Eu só posso entrar no... não sei se veio rápido, preciso ver o seu personagem para copiar o nome. Ué, mas eu entrei no Fantasy já. Não entrei? Você conectou, mas você não tá com o seu personagem. Ah, não, tá. Peraí, deixa eu pegar aqui. Pronto. Deixa eu copiar o nome aqui. Mas você consegue ver minha ficha? Não, é meu seu nome só. Ah tá, você quer copiar o nome, entendi. Ô, nome é super fácil, como é que você esquece? Só pra você aceitar a sua última coisa. Soleta aí então pra mim. Não, você olha no Fantasy. Só pra lembrar então o que aconteceu... O que você tá fazendo com o meu nome? Vocês... Mano, tá preparando a listinha dela. Vocês... Seguiram as pistas que vocês conseguiram e descobriram que os insurgentes tinham uma base. Localizado na região residencial da colônia. E vocês acreditaram que nessa base vocês conseguiriam ter mais informações sobre os foragidos que vocês estão perseguindo. Porém, o que vocês não esperavam é que quando vocês chegaram na base, nesse esconderijo deles, a situação tava fora do controle porque... Uma criatura nunca antes vista por vocês surgiu no local e tava massacrando todo mundo. Vocês tiveram um pequeno desentendimento com ela e... Nem todos acabaram... Nem todos acabaram bem nesse desentendimento. Mas... Vocês conseguiram o objetivo de vocês que foi a criatura que foi embora e deixou vocês aí. Foi assim que nós acabamos na semana passada, na última sessão. O... É... Vocês tentaram ver pra onde a criatura foi. Ela saiu pulando pelo telhado. E... Vocês estão... Fui eu que fui lá. Isso. Você foi lá. Vocês estão... Bastante feridos e... Estressados com a situação toda. Mas, não se esqueçam que tinha alguns últimos insurgentes que estavam vindo na entrada do... 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 Do esconderijo. E que estavam se preparando pra... 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 Ver o que tava acontecendo. É... Tá. Eu posso fazer uma ação antes, rapidinho? Sim. A gente tá começando nesse ponto. Certo. Com vocês... É... Com vocês... Se recuperando do... Do... Da criatura ter fugido. O que vocês querem... Bom, primeira coisa. É... Todos vocês ganham um destresse aí, porque vocês viram a companheira de vocês ser morto. Eu não... Eu não ganho mais nada. A gente tinha ganho já, não tinha? A gente já tinha ganho, né? Ah, então beleza. Então você já ganhou. Pelo que eu lembro sim, mas eu não tenho certeza não. Pelo que eu lembro, a gente ganhou sim. Eu vou confiar em vocês, sabe? Porque tem um que tá com 10 já de estresse aqui. Não, não tem... Assim, eu tô falando da minha memória, nem eu confio na minha memória mesmo. É, eu também não, mas... Vamos confiar. Tá, então. Certo. Eu queria só fazer uma açãozinha antes, né? Pode confiar. Pode. Vocês estão... Vocês podem abrir o mapa aí do... Ah, tá. O... O Hammer, ele tá... Estressado, né? Olhando assim em volta, né? Vendo o corpo destroçado, a cabeça explodida do Dante, né? Insurgente Compound, map. Insurgente Compound, tá. É... A arma do... Do Dante tava largada ali no chão, né? Toda ensanguentada. Eu agacho lá, tipo, com raiva. Abaixando assim. Dou uma analisada nela. Limpo. Engatilho. Tiro o pente. Checo se tem munição. Pego. E... Coloca o pentezinho no peito do... O personagem do... Da Sofia. Pá. Pronto. Nossa. Não usa essa arma de merda, não. Começa a usar essa. Pô, vai dar minha arma pra... Pra Android, cara? Ah, eu tô... Deixa eu só passar. Deixa eu só fazer isso. Eu vou passar a arma que você pegou. Qual foi a arma que você pegou? Foi o rifle dele. Aquele rifle que ele tava usando. Um se rifle. Isso. Ah, me lutei, pelo menos. É, foi... Foi no aleatório aqui, ô, Brian. Porque eu era... Ou era pra Sofia. Eu olhei pro personagem da Sofia. E pro personagem do Rafael. Que tava atirando com aquela pistolinha merda. Sim. Pra poder... O problema não é a arma. O problema é o inimigo. É... Só uma coisa. Vocês estão nessas posições. Vocês estão no mapa. Ou vocês querem ajeitar diferente? Eu vou ajeitar. Porque eu tô procurando o mapa ainda. O mapa chama map. Tá nos images. Map. Sim. Se vocês precisarem eu recompartilho. Na terceira aba. Na terceira aba lá pra baixo. Insurgente compound. Insurgente compound. Ah, eu posso ficar aqui mesmo onde eu tô. Só pra eu saber se... Sim, né? Todo mundo já olhou o mapa? É, sim. Onde que tá o... Aqui. Eu vou me colocar na frente do... Deixa eu voltar pros quadrões aqui que eu tinha falado pra gente recuar. Não, você fugiu. Eu falei pra recuar. E o... E o Hammer viu e pegou a arma do Dante. E a minha personagem tá com a arma do lado aqui, assim, no chão. É... Ajoelhada do lado do corpo do Dante, assim, olhando pra baixo com a mão no tempo dele. Certo. Bom... Vocês escutam barulhos de pessoas gritando, subindo as escadas, correndo. E eles gritando... Todo mundo lá abaixo! Solta as armas! Solta as armas! Estão subindo e correndo pelas escadas. Mas antes que eles terminem de subir as escadas, vocês escutam vários tiros. E vocês veem sangue voando. E... De repente... Os gritos param. Passam alguns minutos e surge... Essa pessoa aqui. Armada. Opa! E ela tá acompanhada pela Silva e pela Iona. É o Silva, né? O Silva, isso. O Silva e Iona. E os três estão armados. E foram eles que atiraram nos últimos insurgentes que estavam vindo atacar vocês. É... Vocês reconhecem rapidamente pelos documentos que vocês têm. Trata-se de um dos foragidos, a Wright. E pelo que vocês estão vendo, aparentemente, ela tá junto com o Silva e a Iona. Pro Silva que você... Agora você pode... Já tá com você o Silva. Já vou pôr seu token aqui. Deixa eu pôr aqui. É... O que aconteceu? Opa, peraí. Peguei no lugar errado. Pronto. Silva tá aqui. Eu já vou pôr daqui. Deixa eu pôr já o White também. O que aconteceu com... É... Com você, Silva. Você foi... É... Você foi preso pelos insurgentes. Eles atacaram a delegacia com um gás de paralisia. Com isso, você foi... É... Imobilizado. E foi... E quando você acordou, você tava escondido numa sala, no... Nesse esconderijo. O... O... Quando você começou a recuperar sua consciência, a Wright começou a conversar, combinar com você uma forma de fugir. Ela contou pra você que... Que ela foi enganada pelos insurgentes, que ela se arrependeu. E... Quando começou o caos todo, ela conseguiu se soltar. E ela soltou você. E... Tinha armas que tinham se deixadas pelos insurgentes quando eles saíram na correria. Ela pegou essas armas. Ela liberou também... A Iona. E... Quando vocês saíram, o caos tava meio que terminando. Mas vocês viram os insurgentes se aproximando. Então vocês ficaram no stealth. Vocês deixaram eles passar por vocês. Assim que eles subirem, vocês atiraram nele. Pegaram eles pelas costas. Eles não poderiam nem se defender. E... E é isso. E é nesse momento que vocês encontram seus companheiros. Eu só falo assim pra ela. Quando ela me solta, eu falo. Muito bem, Wright. Você sabe que não tem lugar para traidores no Sinister. Você tomou a escolha correta. Vamos. É. É. E ela só te diz. Obrigado. Eu... Eu acreditei numa ilusão e... E agora eu vou tentar corrigir meus erros. Depois a gente conversa sobre o projeto. E nunca. Bom, então... Nesse momento, pelo que vocês todos sabem, a base tá... Eu pego... Levanto a arma e avesso. Vocês já estão no corredor. Os últimos insurgentes estão mortos. A base tá vazia. E nisso, a Wright se aproxima e vocês podem... Ela abaixa a arma quando ela vê vocês e fala... Mariners, eu... Eu sei que vocês estão atrás de mim. Mas eu tenho algumas coisas pra explicar pra vocês. E acho que é importante vocês saberem o que tá acontecendo. Vocês devem... Vocês devem ter sido instruídos a perseguir a mim e meus colegas. Mas nós decidimos abandonar o Forte Nebraska por uma razão muito séria. Eles estão... Eles estavam desenvolvendo experimentos com armas biológicas num departamento secreto dentro do Forte. E nós... E diversos soldados foram usados como cobaias. Inclusive nós quatro. Quando nós descobrimos que... O que eles tinham feito com a gente, a gente se organizou... Pra... Pra fugir. É... Segundo o que a gente soube, havia... Há um grande risco que a gente seja morto pela... Seja lá que a criatura eles colocaram dentro da gente. Apesar de que eles alegam... Que... Que eles usaram... Um... Um remédio especial na gente chamado... É... Variante 26. Que seria capaz de anular ou transformar essas criaturas. E... Segundo as promessas que eles fizeram pra gente. Esse remédio ele tinha anulado o monstro que eles colocaram dentro de mim. Então... Eu não... Não seria... Eu... Talvez eu não morra, mas eu não acredito neles. E nem meus colegas acreditavam. Por isso a gente fugiu. Porque a UPP... É... Inicialmente prometeu pra gente que eles tinham a cura. Porém... A gente logo descobriu que nós fomos enganados pelo UPP e eles não querem curar a gente. Eles querem usar a gente como uma arma biológica. Eles querem encontrar esses espécimes... Dessas criaturas vivas. E o plano deles é criar uma série dessas espécimes e jogar e lançar esses espécimes desse tipo em todas as bases. Da... Que tem um... Que tem a fortaleza dos marines. Pra exterminar todos os marines do... E... E controlar... As... As... As zonas em disputas no espaço. Quando a gente soube disso, a gente teve uma discussão com... Com... Com os agentes da UPP. Que quando eles viram que a gente não ia colaborar, eles... Emboscaram. A gente se separou pra... Pra... Pra tentar se reorganizar e não ser... E não ser vítima de um ataque de surpresa. Mas eles me emboscaram e me prenderam. Agora... Eu tenho duas coisas que eu preciso. Eu... Eu preciso garantir que a criatura dentro de mim tá morta. E eu acho que só no hospital eu vou conseguir fazer isso. E... Eu acho que... Na minha visão, a prioridade máxima agora é garantir... Que a UPP não vai pôr a mão... Em nenhuma dessas espécies. Então a gente tinha que encontrar todos os... Os forageiros que fugiram comigo. Pra garantir que eles não estão na mão da UPP. Eu sei que vocês podem não confiar em mim. Mas eu tô falando a verdade. Eu dou um passo pra frente assim. Daí eu... Eu... Eu mostro que eu tô desligando... Eu não sei se eu tô com um comunicador. Não, você tá sem. Você tá sem, né? Eu faço tipo... É... Como se eu estivesse desligando o comunicador. E eu faço pra vocês também, tá ligado? Eu vou fingir que eu vou desligar o meu. Eu não vou desligar não. Eu tô meio de costas assim. Se ninguém falar comigo eu não vou ver. Parece que tá de costas? Como assim? Eu tô de costas e vou feriado em cima do corpo do Dante. Ainda? Eu dou uma ordem, eu dou uma ordem. Ainda. Vou ficar lá. Todos. Venham aqui. Vamos lá. Tá. Eu vou. Eu chego perto. Você também mesmo. Eu guardo minha arma e levanto, mas eu ponho o corpo do Dante nas costas. Muito bem. Você põe o corpo do Dante nas costas? Uhum. Certo. Tá. Eu falo... O projeto Life Force. É o que os insurgentes passaram. É... Esse projeto, ele vem... É... Vem do alto escalão. Não é o Major, mas eu não sei mais quem pode estar ligado. Mas ele vem de cima. Quem tá encabeçando isso é muito grande. O próximo passo vai ter que ser o Forte Nebraska. Eu vou... Eu vou olhar assim pro... Pro Silva. Virar pra ele. Senhor. O senhor acredita nas... Nas coisas que uma traidora, uma rebelde fala contra a nossa corporação? Ela é uma de nós. Ela era uma de nós. Ela é uma de nós. Ela deu mão. Ela é uma de nós. Quem está no comando, aqui sou eu. Faz um teste de observação... É... William. Maison. No nada. William. Faz teste de observação. É William. Só? Não. Só o Maison. Falei. Observei, misteriou. É... Joga no... Não, pode ser aberto. Na abrido. Você pode dar um push se você falhar. Meu senhor. Cara, não pede mais pra fazer teste. Eu vou... Não. Eu só vou jogar e vou ver se tá certo. Ela vai pegar a minha criatura. Ah... Às vezes que eles podem passar de três? Cara, não é possível que não tira. Podem. Mas você pra fazer isso é preciso de um professor. Não tira um um, cara. Então eu só posso colocar... Eu só posso colocar as que eu não tenho? Isso. Isso, exatamente. What the fuck? É que quando eu tinha um de observação puxei tanto dado que eu fiquei assustado. Você deu sorte. Você não deu uma falha aí. Você sente alguma coisa chacoalhar no corpo do... Do seu amigo que você pegou. A gente tá vivo. A gente tá vivo. Ele passa da barriga do Dante pra dentro do... Você pôs nas suas costas, né? É. Se você quiser soltar ele rápido, faz um teste de mobility. Senão você não consegue. Quando ele falou... Quando ele perguntou se você realmente tinha feito isso, eu pensei, ah, morreu. É. Então você escolheu a morte. Olha isso. Eu... 4-1. Nossa. Deus do céu. Faz sentido, né? Ele sentiu o controle nas costas, né? Você começa... Você dá um grito com o susto que você pegou. Tem menos 2, né? Só. Você dá um grito bem alto, diminui um do seu estresse. Ah, é verdade. Tem menos 2, né? É 10 daí. Ah, é 10? Então, peraí. Você tirou... Então, peraí que não é... Nesse caso vai ser... Acho que deixa eu abrir a tabela aqui. Nesse caso vai ser pior. É, eu acho. Nesse caso... É, nesse caso vai ser pior. O 12 era pior. O 12 era bom, assim. Em alguns... Tá, você tá... Você tá paralisado. Você sente alguma coisa... Todos vocês notam que ele tá paralisado. E... O corpo do Dante começa a chacoalhar. E... É... A bala de amostro. As costas... O peito do Dante tá pra fora. Não tá no lado... Não tá pro lado de dentro das costas do... Do Maison. Tá pro lado de fora. E nisso... Arrebenta o peito do Dante e sai uma criatura. Todo mundo ganha um de pânico. Uhul! Pode ganhar. Um de pânico ou de estresse? De estresse, desculpa. Tem pânico? Não tem pânico. Você tá no máximo? Como é que funciona aí? Você não ganha mais. Não, né? Também? Ou você tem um infarto? Ah tio... Só queria saber se eu matava aqui agora ou não. O negócio do Will é ganhar, né cara? É. Will é o negócio de agradável. É o melhor de todos. Eu coloquei comando e manipulação. Beleza. Essa criaturinha horrorosa surge. E... Que criaturinha? Todo mundo faz o teste de observação. Aqueles que falharem foram surpreendidos pela criatura. Você mostrou a criatura? Eu pus o token aqui. Nossa, fica o token aqui. Ah, tá. Ah, é o... Isso! O único fucking dado de estresse que eu tenho veio um. Tá, o que que eu jogo aqui? Observação. Observação. Silva. Não. Hummer. Hummer, você derrubou qualquer arma que você estivesse usando. Mesma arma que fica presa nas costas ali? Não. Se você não tava com ela preparada, não. Não. Eu tava com ela preparada sim. Eu não ia largar essa arma. Só que aquela... Ela caiu no chão. É a mesmo... Ah, beleza. Ok. Eu achei que ela tinha aquele mecanismo que não impedia que ela caísse. Caralho, velho. Tá. Silva. Silva ficou doidão. Mas não perdeu o controle. Nossa, por quê? Estresse 7 já? É, por que que eu não tô dando estresse 8 se eu tô com estresse 5? Por quê? O que que acontece? Deixa eu ver aqui. Peraí, será que ele tá somando sozinho? Eu não sei o que tá somando. Nervous tweet. Your stress level and the stress level of all friendly. Ele rolou o dado pra vocês. Vocês rolam o dado de 1 a 6. Ah, ok. Então quem tirou... Ele se tirou 6 no dado. E aí juntou com o seu stress level dá 7. O Silva... Não, eu só aumento o meu stress hoje todo mundo. Isso, todo mundo aumenta em 1. Não. Tô nem aí. Com exceção do... Não, todos vocês podem atacar a criatura antes que ela faça qualquer coisa. Peraí, tem muita coisa acontecendo no tempo. Ele não deu, né? O Silva falhou também, né? Ele não deu. Oi? O Silva falhou. Eu... O Silva não. Ah, o Silva falhou? Ah, o Silva falhou. Então o Silva não pode. O Hammer passou. Eu consigo sacar a minha... Eu consigo pegar a arma do chão que eu derrubei e atirar no bicho? Você vai gastar a sua... Desculpa, pode falar. Alô? Eu tô no meio do meu... Sim, você pode gastar sua ação curta, rápida, pra pegar a arma. Beleza, então eu vou fazer isso. Eu vou pegar aquele bicho ali que na cabeça do Hammer acabou de ser implantado no Dante. O bicho ali tá parindo, né? Pega aquela arma do chão ali e atirando do chão mesmo e... Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Tá. É... Posso rolar o ataque aqui ou espera os outros? Vou usar o Dante de... Vamos rolar. Pode... Vocês podem rolar todos vocês. Faz cada um... Depois eu ponho a iniciativa se o bicho sobreviver. Tá bom. Tá. Rolar o ataque, todo mundo? É, eu... Então, eu rolei o Observation. O que é esse 9 aqui? Ah, tá. Eu achei que era pra rolar a iniciativa. Não, pode... Sim, você rolou o Observation... É... To tremble. Isso, é to tremble. Mas você pode atacar, senão perdeu a sua ação. Aí, tem mais 3. Mas... Pelo que eu fico com menos 2 de agilidade. É, menos 2 de agilidade, isso. Tá. O Hammer, quando você foi atirar, aí sim você... Você surtou e você tá fugindo. Ah, tá. Eu não atiro mesmo assim? Não, aí você perde sua ação. A partir de 10 você perde a ação. Ah, beleza. Eu ia atirar, só que eu... Gasta a munição. Gasta a munição. Ah, tá. Foi demais pra mim. Deixa eu tirar a munição. Você acertou, Chaplin. Você quer fazer... Você acertou com um ataque. Você quer dar mais dano ou... No tempo de distância. Ah, é. Bom, você atirou e a criatura explodiu. Eu atirei no maior calma. Eu só virei e nem dois tiros e morreu. Não é que você tá atirando a calma. Você não tem sentimento. É, eu tô olhando pra você. Você atirou como você fala com a gente. Do mesmo jeito. Eu atirou no corpo do Dante. Eu atirou no corpo do Dante acertando. Voou sangue da criatura, mas ele não acertou quem tava perto. Ninguém foi ferido. Pergunta ali. Por exemplo, o Hammer é um puta testão ali. Ele disse que dá um monte de coisa ali. É. Todo mundo que tá em volta tem que fazer um stress, um panic roll. E ele tem que sair correndo. Isso. É. Você tá fugindo o Hammer, mas como o combate acabou, você já vai poder voltar. Certo. O seu stress live diminui um. Mas todo mundo que tá vendo você fugir, pode rolar um panic aí. Pra fazer um panic. Mas a gente viu ele fugindo. Bom, eu fui tão rápido. É. Como o combate acabou, vamos deixar isso. Ele virou as costas. Bom. Todos vocês estão extremamente estressados. Mas agora o espaço tá... Vocês estão em segurança. Não há mais ninguém aqui. Então vocês podem se organizar se quiserem se recompor. Cada turno vai de 5 a 15 minutos. Eu vou fazer o seguinte, né. Agora tem o corpo do... Mas vocês todos estão muito tensos e vocês estão vendo o corpo do amigo de vocês morto. Agora saiu uma criatura da barriga dele. O que reforça o que as coisas não estão. Eu vou deixar o corpo no chão assim, mas eu vou começar a analisar ele. Entendeu? É. Pra ver os indícios. Se é igual aquele corpo que tava na cela ou que saiu e tal. É idêntico. O... É mesmo... Mesmo no ferimento. O mesmo tá com lança-chamas, né? Sim. É a mesma coisa que eu chego assim e falo... A gente já viu o mesmo tipo de criatura que vimos na cela. Um desses poderia estar implantado em nós. Então... Porque... Hammer? Dante... Falou com você alguma coisa diferente? Não. Falou lá. Voltando... Buscando... Acabou tremendo e buscando na mochila ali o... Munição pra poder colocar de volta no cinto. Ele é reservado com as coisas que aconteciam com ele. Bom, nós precisamos ir. Vamos... O que que é essa sala aqui do lado? Vamos queimar tudo. Queimamos todas elas. Antes de queimar tudo é bom nós verificarmos se não temos mais algumas informações. Estudiantes e os seus estudos aqui também. O que é essa sala aqui do lado? Nisso. A Master Bedroom? Isso. É tipo... É um cômodo... É o cômodo mais... Mais organizado da casa. Mas que... Tava sendo... Foi adaptado pra... Pra manter... A criatura que vocês encontraram. A... 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 É só um quarto. Não... Se vocês querem... Vocês podem dar uma olhada com mais calma, gastar um pouco de tempo procurando. Hmm... É bom ver se essa criatura não deixou ovos. Qualquer coisa. Eu não sei como eles reperduisem. Eu vou chamar o Zy de lado, que ela trocou uma ideia. Vou chamar o Silva de lado. O Zy vai chamar o Silva de lado. Eu vou chamar o Hugo aqui, peraí. É o stress, é o stress. Vou falar, Maison, pegue o que você quiser do corpo do Dante. Armas, munições, tudo o que a gente for precisar para a nossa missão e queime o resto. Eu me recuso, senhor. Uma ordem, Maison. Eu me recuso, senhor. Ele vai comigo. Você é um soldado, Maison. Sim, todos somos. E ele também era e merece respeito. Não vou simplesmente queimar o corpo de um dos nossos colegas que morreu para uma dessas criaturas. Maison. Eu me recuso, senhor. A mão do Zy vai no revólver, senhor. Eu me recuso. Então me dá isso aqui, eu pego o nosso chame de tomate. Não. Silva, você tem comando, tá? Você pode usar, se você quiser. Vou usar. Fala o comando. Fala o comando pra onde está? Ponto o seu comando. Você tem que entregar o lança cham pra ele. Aí eu deixo pegar. Nunca quis tanto que você tivesse no teste. Hum? Não entendi. Não, eu só falei que eu queria que ele tivesse passado Para você perder toda a moral Seu personagem vai sair demoralizado Eu pego, nós achamos Mas eu pego o corpo Eu entro na frente do corpo Não vou deixar Em primeiro lugar, eu tenho que analisá-lo Você não pode simplesmente queimar Porque se tinha alguma criatura, a criatura já saiu Em segundo lugar Ele merece respeito Não deve ser tratado como qualquer um dos outros incubadores Ele era um de nós Se você honra O nosso trabalho Ele merece respeito Eu vou intervir na situação Eu vou chegar assim do lado do seu Fala mesmo Seja razoável Se você deixar esse corpo aí Talvez ele possa ser usado Pelos rebeldes de alguma forma Pode ser pior ainda Para o Dan Eu entendo Mas Não Eu não sei se você acha que isso aqui é algum tipo de brincadeira mesmo Mas a gente tem uma missão a cumprir Eu sei Eu sou o capitão de vocês Eu sei Ele era parte da minha equipe Eu faço parte da sua equipe E eu sempre estive do seu lado Em questão de comando Mas se eu estou pedindo Eu tenho um motivo Qual o seu motivo então? Além de levar um corpo Isso vai te deixar lento Sim senhor Você já está com meu lança-chamas? Então saia da frente Não Mais um impasse Aqui Enquanto as criaturas ficam correndo a solta Nós temos trabalhos a fazer Se o que a traidora Se o que a traidora falou é verdade Dificilmente seja Vamos ficar aqui conversando Dante era o Marine Ele cumpriu a missão dele Morreu Com a honra de ter lutado ao nosso lado Isso já basta A Wright Ela se levanta Pela minha experiência Pelo que eu aprendi No tempo que eu fui Que eu passei na Operação Secreta A criatura que saiu É a única criatura que tinha dentro do amigo de vocês Não há mais Essas criaturas Elas só podem ocupar uma por vez Então Eu acredito que Que ele possa ter um enterro digno Sem oferecer ameaças para vocês Ele não serve mais para nada Agora Como Para os testes de arma biológica E também não Aí eu viro para o senhor Então senhor Ouviu? Vamos se nós pudermos confiar Mas eu não estou fazendo isso Por ter uma criatura dentro dele Então por favor permita-me Eu me responsabilizo quanto a isso Aí eu já vou colocando Em cima das minhas costas de novo Já temos lutadores de menos aqui Eu falo olhando para o personagem da Sofia Do O personagem do Do Rafael Não consigo falar o nome dele nem a pau Já temos lutadores de menos aqui Carregar mais um corpo Vai te deixar lento Não é melhor você garantir a sobrevivência do resto do time mesmo? Sim Eu vou garantir Bem Conheci a Dante Não conhecia você Então não sei do que você é capaz A única coisa que eu tenho visto aqui É a gente apanhando essas criaturas Então Eu vou chegar Comando Comande melhores combates Porque eu sendo o único lutador aqui Não vai ter como a gente continuar em frente Eu chego então na mesa e falo Se algum deles morrer por sua causa O senhor vai fazer o que, senhor? E matar também? Você está fora Cada um aqui Está lutando pela sua própria vida Enquanto o senhor estava aqui Preso Nós estávamos lá lutando pela nossa vida também Dante também estava aqui lutando pela sua vida Deveria pelo menos honrar isso Não preciso ficar carregando ele para onde for Ele está sendo honrado Você está avisado Eu vou no Dante Eu pego o que ele tiver de suprimentos De coisas necessárias para a viagem E eu vou Eu vou ver as costas Eu sei Norte Certo Eu faço o mesmo também Deixa eu ver o que Bom Só para Ele tinha munição Vou passar para a sua ficha Ele tinha um lance de granadas Eu posso passar para a sua ficha Não, a nossa granada está na arma Que está com A Sofia Sofia Ah, é? Ele é agregado Só tu não está sem as granadas Ele tinha uma latinha de cerveja Duas pás de chocolate Não, não, não Você fez a sua escolha Larga essa merda O corpo está comigo Você está depenando o negócio em cima de mim Eu peguei o corpo justamente Ah, eu tinha que estar atrás de você Ele tem uma faca Tem o cutting torch Quem é que perdeu o cutting torch? Ah, eu perdi Pode dar para mim o cutting torch, por favor Eu entrego O meu lança-chama A armadura dele está estragada, tá? Não dá mais para tirar Ele tem uma pistola Ah, desculpa E tem um M5 RPG launch Uh, esse eu quero Eu pego essa Eu pego uma arma para mim Vou te passar aqui Você é o... Peraí O Rubber fica checando os bolsos dele A faca Os bolsos dele Que normalmente os marines guardam medicamentos Esse tipo de coisa Vê que não tem nada lá E deixa para lá Não pega mais nada do Dante Fiquem de olho aí Porque se não está estourando o peso de vocês, hein? Eu não sei quanto que pesa o Dante Os pacientes para estourar seu peso Silva, se você pegar Eu acabei de passar o M5 RPG para você Se você pegar qualquer coisa a mais Você está sobrecarregado Beleza Mas o Mason não fica sobrecarregado? O Mason está sobrecarregado Está carregando um morto aí Você vai fazer tudo com dificuldade, tá? Enquanto você estiver carregando ele Vocês querem... Para o ministro Tira o peso do incinerador também, por favor De quem? O incinerador que o outro lança a chama Mas ele não te devolveu? Não Por enquanto só cumpre A munição é minha, tá? Deixar ele O PVP aqui está ótimo Ele dá um tiro na cabeça De ficar tão chato Na arma da munição Silva, se você ficar com o incinerador Você está sobrecarregado Não, eu só vou carregar ele um pouco Toma 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 O cara que está sobrecarregado aí também O Mason entrega, né? Entrega o bagulho O Silva pega o negócio Fica arrastando, né? Eu pego e viro para o Mason E entrego Segura e segura Para o Mason Me respeita Eu entrego de volta e falo Se você quer carregar tudo Vocês querem revistar mais alguma coisa? O que vocês querem fazer? Eu vou... Eu ia vir falar comigo Eu chamei o... Vocês podem se movimentando aqui Para eu saber o movimento de vocês Onde que é o... Onde que é aquilo? Tô rodando amanhã Só tem esse lugar? Só tem esse lugar Vocês estão na andar de cima Tem andar de baixo É, vai num quarto aqui Fecha a porta É, não sei É, não sei Vou para um... Eu vou... Eu queria ir para esse quarto aqui Que tem uma janela E eu quero Enquanto eu falo com coisa Eu quero dar uma olhada na janela Lá pra fora Vem pra cá É o Master Certo Enquanto eles estão conversando Eu vou subir de volta Lá na parte de cima Eu comento, né Enquanto vocês papeiam Eu vou ficar montando guarda lá Eu vou ficar... A subordinação desses quadros Não é te falável não Rapidinho Eu só vou falar assim Enquanto vocês papeiam Eu vou lá A não ser que os três comandantes aqui Queiram dar uma... Algum tipo... Algum outro comando Pra subir aqui pro Skylight Vocês tem que usar isso aqui, ó Eu não sei se é isso Você tem que subir pra cá E tem que fazer um teste de mobility, tá? Ah, tem que fazer teste de mobility Pra subir tranquilamente? É que não tem escada É que não tem escada O que aconteceu com a escada? Não tinha escada Nunca teve escada Ah, não tem escada Ah, não tinha escada Não sei, talvez alguns anos atrás Entendi, entendi Pra descer é fácil É só pular Antes dos dois aqui fecharem a porta Eu vou entrar junto com ele também Na hora que você vai entrar Já levanta uma... Não, não, não Eu falo... Chaplin, por favor Passou um turno Passou um turno Todo mundo abaixa um de stress E ganha um de vida Se tiver ferido Ah, meus pontos de vida máximos São cinco, né? Que é o negócio strange Isso Vocês escutaram? Quer pra baixar um de stress? Sim Opa, apareceu pra achar aqui Nossa, cara Tô precisando, velho Tá fogo Tá mutado, Will Tá mutado Tô falando pra caralho Eu sempre mantém quatro pontos de vida, né? Comecei quatro, é isso? É o máximo Isso Depende do strength, né? Depende da... Isso Tá Três de vida Na nerd Oi, eu tinha cinco de vida com o Dante Vou ficar do ladinho de fora da porta, então Vou tentar dar uma escutada ali na conversa de vocês Mas eu vou ficar ali do lado de fora É, a gente tá do outro lado da sala, né? Eu disse que ia olhar na janela Mas eu sou Android, eu tenho um ouvido... Você conectou das câmeras, né? Você pode tentar um teste de observação com menos dois Nossa, seu Android Aí se você tiver sucessos... Certo Como não tem escada, o Hammer vai procurar alguma escada, alguma coisa pra subir Eu quero falar um negócio que eu vou fazer também, porque nós temos outros marines, né? Conosco Tem, a Iona e a Iona Ah, tem A Iona e a Iona A Iona, ela é meio quieta, ela é meio muda É, a única sobrevivente, na verdade, do resto do Pelotão, assim, que não é a gente É, cuidem bem dela, porque ela vai ser o próximo... Mano, Iona não era um cara, velho? É, é um cara Tá Iona é um cara É, agora virou uma mulher, porque eu virei... Nossa, tá tudo trocado, mano É um oriental Tem preta mulher, ô, Brian? Da hora, cara Coitabenta a Iona, do Iona, porque ele pode ser o personagem de vocês amanhã Então, eu chego assim... Ele é o PC de hoje, é o PC de amanhã É o PC de hoje Só cuidado do meu próximo personagem, porque do jeito que as coisas estão, eu vou dar um tiro na cabeça do Capitão, ele me mata Cara, eu acho que você ia matar ele antes, viu? Você já viu o seu ataque? Vamos lá Ainda mais que estressado como eu tô Não, mas tá carregando um corpo, como é que vai retirar? Eu taco o corpo em você Eu te mato com o meu dedo Quanto de força tu tem? Quatro Não pense que eu sou fraquinha, não, viu? Ó, eu vou chegar no Iona Iona, você está aqui nesse lugar mais tempo, você viu alguma rota de fuga? Alguma coisa lá pra baixo que a gente possa sair? Não, eu cheguei inconsciente aqui Mas de onde vocês saíram pra cá, vocês não viram nada? A gente estava no andar de baixo de uma sala E lá naquela sala tem quantas saídas? Tem uma... é... tem a saída pra rua Mas pelo que a gente observou, não tem mais nenhum insurgente por enquanto aqui Mas é bom então... O que você acha, Rami? Descemos e pelo menos ficamos de guarda na porta E não deixar pra ficar olhando o perímetro Se não tem mais nenhum aqui dentro A gente tem que evitar que entre, pelo menos Vamos montar guarda aqui em cima da escada Se eles tentarem subir, a gente tem ponto de vantagem Mas a gente pode, pelo menos, vir aqui até a ponta da escada Eu sugiro não É melhor você ir pra montar guarda Montar guarda no melhor ponto de vantagem possível O Hammer fala isso olhando em volta Pra ver se ele não consegue montar uma barricada ali Pra ele poder ficar na barricada Ah, tem móvel em todos os quartos Vocês podem revistar Vamos passar a noite É, eu vou... Nossa atenção, Hammer É usar a escada pra sair A gente precisava dar uma olhada Pelo menos se é seguro ficar aqui mesmo Então, enquanto a gente estiver junto é melhor Porque separar A criatura pode descer por ali de cima A que fugiu Não, desculpa A que você deixou fugir Pode voltar aqui pra cima A que você não matou? Ah, com certeza A que eu expulsei Vocês sabem que vocês têm um detector de movimentos, né? A cruzada tá... É assim que eu gosto Algum de vocês tem Deixa eu ver quem tem Calma aí Motion Tracker é o Zeev Mask Ah, tá Você me diz Ah, mas tem o Roger Ele tá de fofoquinho lá na sala Ah, ele tá distraídinho Tá, agora eu deixo eles fazerem a interação deles Tá, eu... Quando a gente chega ali Eu olho pro teu comunicador e... Eu nem tinha ligado É que a gente sempre, tipo... Se a gente não falar nada Quer dizer que tá ligado Ah, achei que tinha que falar A regra que a gente tava Desligado Não liguei, tá? Mas a gente se vê que tá desligado Aí... Vai fazer um... Capitão, as coisas ficaram bem feias Depois do seu sumiço Eu percebi Eu falei com o Major E ele me acendeu ao posto de Capitão Enquanto você estava ausente Porque... Porque... Bem... O androide não está 100% Ele mandou matar um dos... Uma das... Das pessoas que estávamos nos interrogando E o... E o Homer Acatou a ordem E... Bem, fuzilou Aquele infeliz Até onde eu sei as prerrogativas dos androides É que é pra eles não matarem os... Os humanos, né? Então... Eu realmente não... Não posso dizer que eu confio mais nele Mas o Major parece que não está muito preocupado Então ele dividiu meu comando com... O Chaplin E... Bom, isso foi até nós encontrarmos você novamente Pois bem Então... Eu retorno ao comando agora Não... Não tô rápido assim Vamos com calma Eu falei Bom... Você está falando sobre Irmos contra... O Major Não falei isso Você acha que ele pode estar por trás? Não Então eu entendi muito mal Alguém do alto escalão Alguém do alto escalão está É... Encabeçando Os experimentos Com o Siniclet Os... Aqueles que chamamos de insurgentes É... Não é o Major Quem está encabeçando isso? Mas... Eu não sei quem pode estar escutando Você acha que alguém está encabeçando esses experimentos? Eu não acho Eu tenho certeza Mas o que essa pessoa ganharia com isso? É por isso que... Deu olho pro relógio sim A gente está atrasado pra ir pro Forte O que vai acontecer no Forte? É lá onde eles fazem os experimentos A nossa missão de achar os surgentes Ela praticamente acabou A gente já sabe por que eles fugiam E falta um Pra gente descobrir Pelo que eu entendi Dois estão mortos E a terceira Está com a gente Tem um quarto Peraí, peraí Tem um tempo Eu disse, falta um Tem a Reese O Dick O Wright E o Carvalho Certo? A Reese O Reese morreu com o Allen O Reese morreu lá no início Isso O Carvalho Acho que esse a gente não viu Porque teve uma mina que saiu correndo E a gente não viu mais a choca Está mutado Que mina que saiu correndo Que a gente não viu O Allen que matou o cantor O Allen e o O Dick Era ela que era a Anatema Ah, o O Dick O Dick era a Anatema que fugiu Isso E o Wright está aqui E quem está faltando o Carvalho? A Wright está aqui Está faltando o Carvalho Então por isso que eu disse Falta um Falta o Carvalho Ele morreu A Wright está com a de outro E você acha que ele vai estar lá? Não é forte? Eu não posso te dar certeza Mas Lá está o cerne de tudo Os inimigos Capitão Com todo respeito Acho que nós estamos saindo da nossa missão Qual são as pistas que a gente vai encontrar Aquele lá? Porque você está me falando É uma teoria da conspiração? Eu entendo Teoria da conspiração Acabou de sair uma criatura Da barriga Do seu companheiro Aparentemente isso É algo normal para você Correto? E o que eu estou falando Como capitão de vocês É a teoria da conspiração O que eu estou dizendo É que a UPP está por trás disso tudo E o que eu estou tentando entender Qual que será o nosso próximo passo E por que esse será o nosso próximo passo Você não ouviu o que a Wright disse? A UPP quer utilizá-los Como arma biológica Mas não é a UPP que está por trás Da Operação Life Force Passou mais um turno Pode baixar mais um ponto aí Todo mundo de estresse E curar um de vida Eu tenho uma dúvida rapidinho A gente está falando de UPP Certo? E o SCMC É a mesma coisa? Não O SMC são vocês São os marinos E o UPP é os É como se fosse nesse mundo Os comunistas Os comunistas São os nossos rivais Basicamente Essas pessoas que estão Que estão Que prenderam a gente E só para lembrar Os insurgentes da colônia É um grupo A colônia estava subordinada Ao território de vocês Os insurgentes É um grupo de rebeldes Que querem se juntar com o UPP Ah, putz Agora beleza São três elementos Eu achei que o UPP Seria alguma coisa de nós É, o UPP e o insurgente Estão juntos Qual que é a nossa sigla mesmo? Perdão? O SCMC O SCMC Isso E o S? O United States Marine Não é Colonial Marine Isso aí Colonial Marine Corps Tá, e enquanto vocês estão Terminando essas frases De repente todos vocês Escutam muitas explosões Vindo de vários lugares Não é dentro da casa E o comunicador de vocês Começa a pitar Com sinal de emergência Mensagem urgente Vindo Aqueles que estão no corredor Vem Que o Chaplin Entra em paralisia Ele é desligado Cai no chão Alguns minutos depois Ele se levanta de novo E ele está com o olhar Meio como se ele estivesse Reiniciando o computador Sabe? Eu tenho uma merda Mas essa agora Robô inútil E está tocando o comunicador De vocês Ah, está tocando o comunicador Então eu não falo isso Tipo assim Aí nessa hora Que ele está reiniciando Eu olho para o Não, a gente está vendo As explosões E começou a pitar A pitar Ah, a gente não viu nada disso Não, você não viu O Rondrote se ligar Mas vocês viram para o comunicador E vocês escutaram os explosões Acabou nosso tempo Vamos E daí eu ativo o comunicador Atenção Marines Ah, não tem o comunicador Esquece Ah, você está assim Ah, eu faço assim Para você ouvir também Atenção Marines É o Major falando Código vermelho Alerta máximo Todas as instalações Estão sendo atacadas Pelo PP É um ataque massivo Eles estão invadindo o planeta As forças não vão resistir Muito tempo Eu e meus homens Vamos defender o forte O máximo que a gente puder Missão de vocês É o mais rápido possível Vocês devem localizar Todos os foragidos E todos os seres biológicos Estranhos Exterminá-los Antes que a UPP Põe a mão neles Atenção Repito mais uma vez Vocês estão por conta própria Em pouco tempo O forte vai cair E todas as comunicações Serão interrompidas Se vocês não conseguirem Pôr as mãos Nos foragidos E nas criaturas biológicas O destino dos marines Pode estar encerrado Em pouco tempo Missão final Compram E assim que vocês se recuperarem Voltem para o forte E abandonem o planeta Se vocês conseguirem Missão de vida ou morte Para vocês Desligo Coragem E não me decepcionem Desligou Eu ia falar Ser Ok Vocês perceberam Que elas não tem mais comunicação Caiu Eu estava perto do Zibjurski Para ouvir Eu estou iniciando ainda Eu pego Eu pego a arma Assim E as esperanças O tempo acabou Eu pego Abro aqui Cara Eu consigo Ficar com a arma Carregando Tipo aqui em cima Você está Você está dificultado Se acontecer qualquer coisa Você está sobrecarregado Você vai ter problemas Mas sem combate Você consegue se esforçar Cadê a Riot? Isso o Chaplin já está reiniciado Beleza A gente não viu isso A Riot está por onde? Eu não sei onde está Aqui no Corredor Enfim Como é o mesmo lugar Eu vou falar Riot Onde é que possivelmente Está o último De vocês? Ele estava Ele estava com medo De estar infectado Acho que o lugar mais provável Que ele iria Era o hospital O Forte? Não Tem um hospital na cidade Tá Ficou muito longe do Forte Eu vou Vocês podem olhar o mapa de vocês O mapa está como Cadê vocês? É Ariarcus Perseverso Ariarcus Perseverso E vocês podem ver Que eu pus um token No mapa Que é o carrinho É onde vocês estão O hospital Forte Nebraska É bem no meio O hospital está nessa primeira flecha Que eu acabei de colocar Qual que é o mapa? Alguém se lembrou? Eu perdi no mapa É Ariarcus Perseverso Ah O Forte Ah, o Forte é o do meio, né? É É a flechinha 12 E a flechinha 7 É o hospital Vocês estão aqui Sim, na esquerda Tá Dá para pegar Avenida 4 ali Vocês estão vendo Que tem divisão por distritos? Sim Sempre que vocês passarem De um distrito por outro Significa que vocês Gastaram um turno Correndo Se vocês estiverem mais devagar Não vai ser um turno Vai ser mais Mas se vocês estiverem correndo Com o carro de vocês É um turno Então, por exemplo Vocês vão gastar Pelo menos dois turnos Para chegar no distrito Meia hora daí É, mais ou menos meia hora Se vocês correrem Dependendo do que acontecer Vocês podem precisar Fazer teste de manobra Nesse momento Então é melhor dirigir O melhor, o mais hábil de vocês Se vocês for mais devagar Se vocês quiserem ir Dirigir com segurança É dois turnos Para passar para cada área Alguém tem escola de pilotagem Você é um pilot em two Eu tenho dois Para passar em dois Tá Para você atirar Eu não sei quem sou Só sei que eu tenho que matar Vamos mostrar para o PP Quem é que manda E vou entrando no carro Bom, descemos Não sei se tem mais algum perigo Lá dentro da casa Descemos Vocês estão entrando no carro E vocês veem um helicóptero Se aproximando de vocês Ele não está atirando em vocês E começam a assaltar paraquedistas Vocês conseguem reconhecer Vocês conseguem ver o rosto dessa Dentro do carro Dentro do carro tem um lugar Tipo Quarta-mala Alguma coisa que consiga acomodar O corpo do Dante Coloca ele e prende Coloca na rola Não, cada vez do carro Dentro do carro tem um synth Dentro do carro tem um synth Tem um mapa do carrinho Acho que tinha Vocês veem Umas 10 ou 12 Desses iguaizinhos Todos iguais Androids São androids Vocês sabem que a UPP Usa esse modelo de Android Para fazer São androids modificados Eles são um modelo mais pré-histórico Não é tão novo quanto o Chaplin Mas eles são todos programados Para matar Eles não tem limitação Ou seja, são bons Eles estão pulando de paraquedas Para tentar pegar a base Que vocês estavam Se vocês ficarem Se vocês não saírem imediatamente Vocês vão entrar em combate com eles Dá tempo De eu queimar o alien? Não, vocês já estavam dentro do carro Se vocês ficam Não, mas o alien Quando ele levou um tiro Ele espedaçou mesmo Ele é muito pequeno esse alien De uma baratinha É, é um pouco maior que uma barata Mas o batataruga Vai Mas também é útil Caraca, que barata é essa? É uma barata Caraca Parece uma aranha Mas... Minha, não vou te visitar nunca Com uma barata desse tamanho É igual mosquito? Não, é igual o mosco É o do alien É o do alien É o do alien É a criatura do alien É a criatura do alien Antes dela era monstro Mas ela ia crescer Eu falo... Bom, eles estão pousando E vocês estão vendo Que o helicóptero sai E lançou os doze E está indo embora Para... Vamos ver Estão correndo perigo Vamos para o hospital Eu já estou acelerando Na hora que o último Mal termina de entrar Já vou fechando Eu vou ter que se jogar Para dentro Porque vamos Tipo os motoristas Aqui de Santo André Você nem entra Tira Exatamente O cara fecha com você No meio da porta E dá para ficar Tipo usar com a arma Em punho lá Preparado Ah, vocês estão Todos armados Tem um lugar Para poder atirar Dentro do carro Não tem? Tem, tem Eu assumo esse posto aí Tem até uma metralhadora Em cima também Vamos para o hospital E caso ele já esteja morto Ou não estiver lá A gente vai para o Forte Ah, o Forte vai ter caído Quando ele chegar lá Ué, é meia hora Está os dois conversando Dividindo No Forte vai caído Uma coisa que vocês sabem Só para lembrar vocês O Forte provavelmente Não vai cair Porque o elevador Que é central Para controlar a colônia Fica no Forte Então se você destruir No Forte Destrói o elevador E a colônia se perde Vai soltar Então eles não podem Ai O que aconteceu? Sei lá Ele ficou batalhando Ele ficou bem estressado Ah, desculpa Eu estou com uma De estressar mais Aqui Para eu ter tirado Tá, então você não aconteceu nada É Tá, você sai pilotando Você arranca o carro E sai doidão Sai doidão E você está passando Vocês estão indo De um distrito para o outro Como vocês estão dentro do carro Dessa vez Não aconteceu nada Vocês podem baixar mais um estresse Nesse turno Que vai ser de movimentação Mas vocês podem fazer Umas interações Pequenas Se vocês quiserem Fazer revelações Contar qualquer coisa Vocês podem Nesse tempo Que vocês estão pilotando Menina Você não sabe da minha agenda Eu estou lá na arma Eu estou concentrado Não vou interagir com ninguém Eu mexo assim Nas minhas coisas Eu vou estar Mexendo Num negocinho verde Na minha mão Assim Olhando bastante E girando ele Na minha mão Já passou um shift Ou ainda não Não Shift Não Pode ter até passado Mas vocês não tiveram Não É Tem que passar um shift Já Mas vocês não passaram Ele descansados Para poder Tá bom É A gente está tipo Full time Eu quero Eu quero fazer uma interação Com o mandante de Silva Eu vou virar assim Para ele E eu vou apontar Assim para Insurgente E falar Senhor A Insurgente Ela Falou a verdade Sobre o Projeto Secreto Tipo Mas que Porra Eu Falo Sim Eu sei que ela falou Mas Como você sabia Eu Eu sei do projeto Senhor Desde o início Da missão Mas certo Por que não nos disse antes Não Eu estou falando Só com ele Não tem como falar Só com ele Não Estou falando Um baixinho Assim Não tem como dizer A ideia é que eu vou Estou falando Você chegou lá Estava lá Do esquerdo E vai falar Com ele Lá Direita É Não Eu quero Eu sou um androide Eu sou um androide reiniciado É Passou um antivírus no androide Toque Toque Pode falar É teste de observação Para ouvir Você pode tentar um teste de observação Você está estressado Mas eu estou estressado Ela está olhando para vocês Assim Menos 2 Não acontece nada Deixa eu ver Não acontece nada Não vai para o 9 Não mentira É 11 Vai para o 9 Deixa eu ver Eu tinha visto 7 Só Quero ativar todo mundo Para tentar ouvir a conversa Seu estresse Leva ou isso Não O seu estresse Aumentou em um De bom Eu estou estressada Você escutou Você 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 está escutando Você está escutando A conversa Ela fica meio tensa Então Continua a história Porque eu estou ouvindo E você se estressou um pouco mais É É Eu falo Eu sei Eu sei A questão do projeto Desde o Do início da missão Senhor Porque Eu também fui um Um do Dos experimentos Do processo Do projeto Eu Só para entender Em off Assim Como é que um Um android Assim Foi um experimento É Assim Vou falar Falar em off Não precisa usar essa informação No jogo Ele Não Ninguém vai usar É que eu teria Tipo assim Eu estou perguntando Se eu sei Porque eu não sei a anatomia De um android Faz um contek É isso Você faz um teste contek Eu não tenho contek Faz sem Você rola ele Estamos grande Eu não tenho contek Eu não tenho contek Você logo imagina Que é possível Que algum Outro computador Tenha invadido A consciência Do android Que estava controlando A consciência dele Isso pode acontecer Isso pode acontecer Entendi Então Tá Mas ele era Ele era Então Não é porque Tinha um monstro Dentro dele É isso É porque ele estava Ele fazia parte Do projeto De outra forma A explicação Que você tem Pelo seu contek É que Provavelmente Ele está se referindo A uma interferência Externa Na consciência dele Por isso que ele reiniciou Certo Então foi por isso Que você não Não contou Para ninguém Digamos que eu Não tinha interesse Em compartilhar Essa informação Com vocês E ajudar A missão Dessa forma Aí eu guardo O negocinho verde Assim de volta Na roupa E viro Para você E depois de reiniciar Então É que você não É, você não sabe Você não sabe Não, mas Quando eu cheguei Quando eu abri a porta Ela estava Terminando Não, ela já tinha reiniciado Ela já tinha reiniciado Já tinha reiniciado Foi o que ele falou Já tinha reiniciado Tudo bem O mestre decide Bom Eu só tinha entendido Na hora que eu estava Saindo do bagulho E que ela estava Terminando de reiniciar Já tinha reiniciado Ela estava um pouco Esquisita Mas talvez você não tenha Visto ela reiniciar Completamente Então Falou Mas então Por que agora Bem Digamos que Eu Recuperei Minha consciência Voltei a ser Quem eu era Senhor Deixa eu botar aqui Desculpa Bom Bem que o Zê Falou Eu pensei isso Mas se a gente tiver Comunicador ligado Todo mundo vai Nessa covar Comunicador não funciona mais A torre foi desligada É uma bomba Lá na torre Ainda bem que o meu personagem É o tanque do grupo Porque Estou entendendo Mulhou Se ele estiver ouvindo Eu prefiro não ouvir Inclusive Se ele estiver conversando Falando alto Eu vou tapar os ouvidos Colocar uma música O Zê está cantando Uma canção de Ninhahos Dorme Dorme criatura E o urso vai comer Agora estou mexendo Na minha arma Obrigado pelas Pelas explicações E Vou te dar um voto De confiança Mas eu ficarei De olho em você Certo senhor A sua confiança É tudo o que eu Preciso Eu não consigo Sentir da Sofia Se está de verdade Ou não O pingo de confiança Que eu tinha Nela Ela não Desculpa Muito obrigado Pela confiança Eu olho Na cara dela E aquela Porca face Ela falando Se alguém quiser Fazer mais alguma coisa Mas Por mim Finalizei a interação Agora Se quiser cortar Para o hospital Bom Vocês estão Então só para eu Movimentar aqui vocês Vocês foram Fazendo o caminho De vocês Vocês passaram No campo do estrito norte E como falei Dessa vez Por enquanto Não tinha nenhum Perigo Vocês podem Baixar mais um Estresse De vocês E vocês chegaram Eu só quero Chegar lá Dando um cavolinho De pó Ele não Ele só Ouviu Guardar A foco Para ele E voltado Na hora Para estudar O que você passou Eu sou capitão O Will O Will O Will O Will O Will Não fez nada Estou guardando ainda Chefe Estou vendo Chefe Lens Ele estava ali atrás Só tricotando A parte Eu não sei se vocês sabem Mas a parte de trás Do carro Ela tipo Abre como se fosse Um tanque Tipo uma esposa Navela Abre assim Então Vocês veem que Ele já começa a abrir A gente nem chegou No hospital ainda O negócio já começa a abrir Eu já vou dando Cavalinho de pau Assim Com a traseira Virada para o hospital Para vocês já Saírem correndo Quase jogado Para dentro Eu vou ser o último Vou esperar todo mundo descer Eu vou ficar dando cobertura Com aquele rifle Que tem na parte de cima Do carro O Silva sai na frente Eu sou o penúltimo a descer Porque também vou dar cobertura Mas eu posso ser tipo Está na frente Mas já engatilha a arma E espera todo mundo sair Para descer depois Entendeu? Tu deixou o corpo no carro? Sim Você vai ter que ser o último Você vai dar cobertura para mim Pode ser Treinamento Marinho Treinamento Quando vocês se aproximam do hospital Vocês veem Que ele foi bombardeado Já E uma parte dele Está destruída Mas ele está inteiro Ele Mas uma parte Só uma Pequena parte Zona dele Foi devastada Vocês vão entrar no hospital Operação de busca e resgate Pelo último surgente A Iona O Iona fala Eu fico Eu vou fazer Ficar vigiando o veículo De novo E o A Wright Se prodifica também Eu acho melhor ficar dois Porque eles Último ataque Vocês Ficam os NPC aí Mas Também tem um detalhe É isso que ela se propôs É Ficar dois Nós estamos no hospital Tem alguma coisa Em off agora Quero pensar Tem alguma coisa De Que pode ser feita no hospital Para tentar verificar Se o Tipo um raio-x Para ver se a criatura Está se mexendo ou não Dela Sim Tem Você pode Então vou chegar Se propõe Não É melhor ela ir acompanhar Para que a gente possa Pelo menos Tentar É Não era parte do plano Fazer isso na verdade Tipo Checar se o Bogo Estava vivo Dentro da Se o moço Estava vivo E eu posso tentar Acompanhar isso Então eu vou com vocês Então eu vou com vocês Então só a Iona Alguém quer ficar junto Com a Iona Assim Assim Falando como jogador Agora tá É Tipo Vai dar a pena Alguém ficar Ou Tipo Porque se vai Alguém decide ficar E a ação Não acontece nada No carro O jogador Pede toda É Mas da última vez Se alguém tivesse ficado Talvez Pudesse ter sido diferente Não mas é que assim Foi rápido né Então não sei Iona já foi preso uma vez A gente só vai pegar O Dante Deixa eu alimentar o gato Aqui que tá Vamos discutindo Não mas A gente põe uma arma Na mão do Dante E fala Só puxa Não é Caralho Já era meio sem cérebro Antes Então É A gente vai fazer a diferença Meio to violado Porque assim Dentro do roleplay Que faz mais sentido Ficar é o Z Mas Tipo Eu não sei se Tipo assim O cara não quer perder Tipo Eu como jogador Tipo Não vai acontecer nada No carro Eu fico lá Tipo A sessão inteira Assim Ah legal Escutando a musiquinha Nem tem comunicador Por que era sabe Vocês podem ter certeza Que se alguém ficar no carro Vai acontecer algo A gente sempre pode Pôr alguma coisa Pra vocês lá É verdade Não Ah mas Se você bolou tudo Se você bolou tudo Dentro da hospital A gente vai pro hospital Vamos pegar esse cara aí Até porque tem motivo Mas a gente do Ziga Acompanhar Porque ele é um dos comandantes Não Dessa vez o Yona Ele fala Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Dentro do carro Eu vou preparar a arma E ficar dentro do carro Assim Ninguém pode me atacar De surpresa Isso Cuida bem dela Nós temos algum comunicador De curto alcance Pra nós Não Tem o grito É só o grito Equipamento de vocês Por exemplo Sensor de movimento Isso funciona Ah Aquela milha elétrica Funciona O que caiu Não é que os equipamentos Eletrode estão funcionando O que caiu Foi a rede de comunicação Tipo Rede celular A antena foi desligada Então Eu não sei Mas tava pensando Tipo walktalk Coisa de qualquer alcance Entendeu É Vocês não Pega aquele Aquela latinha Com barbante Assim ó Não colocou O RPG na minha ficha Coloquei A gente já tá jogando RPG Isso aqui Não quer mais A gente tá no RPG Meu filho Ó Eu quero RPG também Ah porque Você não equipou Agora tá Não sabia Pronto Eu quero perdão aí Todos que eu causei Perdão se eu Provoquei algum Desconforto Com você Pra ver O detalhe É no alien Eu não tô conseguindo Colocar meu Revolvão Na minha ficha Revolvão Aqui eu tenho o sensor de movimento Qual revolver que você não tá conseguindo Ah não Ele tá na minha ficha Ah não Peraí Peraí Aí pronto Pronto Então vai assim É Aqui eu tenho Qual que é o Motion tracker Eu tenho o motion tracker Aqui tu falou que o meu motion tracker Tá na minha M41A Então ele tá no meu pulse rifle Aquele que fica no pulse rifle Então você pode usar ao mesmo tempo Ele sem Estar com a arma equipada É tipo uma telinha Que vai mostrando alguma coisa Ou É tipo um radar né É no É no filme É no filme é tipo assim A arma fica numa mão E o radarzinho fica na outra Eu não sei se Dentro do espaço fechado Você consegue Pegar no alcance medium Você consegue Detectar movimento Tá Cara então Então Eu só não Deixa eu fazer uma Eu só não sei quanto de munição eu tenho Na verdade Deixa eu falar uma coisa Que você pegou com o outro Você não tinha Tá bom Eu passei cinco rifle Amor Pra você Tá É isso que você tem Ah Se tiver uma dúvida aqui Que alguma coisa que Em primeiro lugar Qual que é o mesmo nome do mestre aqui Que a gente usa É Game mother É mother Game mother 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 Mami Vou chamar de mami Game mother Eu tenho o kit de detecção Eu esqueci que eu tinha esse detalhe Eu vi que a gente teve uma Uma Um turno né Pra vir Depois da conversa Que daria talvez Pra eu começar a fazer Alguns testes na live Que é o teste pra fazer O biológico E tudo mais Você pode identificar Se ela tinha radiação Químico Ou biológico Patogênico É Patogênico Um ser Químico ou biológico É E E sim Detectou que Que ela sofreu Alguma coisa biológica Mas isso ela mesmo Falou pra vocês Mesmo que Mesmo que o Mesmo que o Remédio Que ela falou Que foi usado Fizer efeito Vai acusar Que foi usado Uma pergunta Quanto tempo eu levo Porque eu posso ter feito Em todos os marines Dentro do carro Pode Eu faço isso Você consegue fazer em dois Um turno cada um No carro Porque você consegue escolher Mais um Mais um É Primeiro o Silva Se permitir Zero Se ele permitir Tem zero Não vai me custar Tem nada Mas eu já sei Estou brincando Senhor É bom sabermos Se você vai ter Algum tipo de influência Ou não Porque você está mudando Você está liderando A equipe A gente não sabe Se eles fizeram Alguma coisa Enquanto você estava Preso Lá no Consulgente Te garanto Eles não fizeram nada Tudo bem Se precisar Teste na Iona Eu vou fazer Em mim mesmo Caralho Mas eu não confiei Nem em si Pró Nossa Tá Você não tem nada Vou garantir Pronto Vocês estão dentro Na mal de entrada Do lobby Tá E Vocês veem Que está tudo escuro Assim da latéria Você é um arquivite O cara é rápido No gatilho Assim na interna Uma pergunta também O que eu preciso Para fazer esses testes? Não No Nesse que você quer fazer Você não precisa fazer teste nenhum Você precisa do equipamento Não Não Eu sei Mas eu digo Eu não estou falando Em Eu estou falando Em Sangue Que tipo de Amostra eu preciso Para fazer esses testes? Cara Não faz um Pip 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 Não é um bagulho Capito Não Porque Eu posso tentar pegar Peraí Deixa eu ver aqui É o teste do covid No botomia Você faz ali? Você entendeu O que eu quero dizer? Às vezes a pessoa Por exemplo Não está querendo Deixar fazer o exame Mas eu posso conseguir Por outros meios Eu estou passando Uma informação aqui Peraí Deixa eu ver Tá muito louco Para levar um tiro Essa agenda aí Deve ser É Você tem que A agenda dele É morrer Nessa É Eu estou achando também Cadê o seu item? Aqui Vou começar a usar mais A minha skill de comando Também tem o comando Senhor Eu tenho um skill Em off Em off Eu era um do Eu acho que o segundo comando Aqui É Eu era o segundo comando É Segundo ou terceiro Mas está na ficha dela Falando lá Você precisa tirar sangue Você precisa tirar sangue Tirar sangue? Sangue Vai tocar o Tá com bastante cacique Aqui nesse É Só tem um Só tem um Vinte e cinco cacique Não E sendo que o Major Fala A hora que o Silva chegar Não tem mais nenhum Outro comando Mas é que o meu personagem Ele já Agora é todo mundo É verdade O meu personagem Não aceita o comando De ninguém O personagem é foda Ele não falou Que agora a gente está Por nós mesmos? Não Vocês estão Por vocês mesmos Está tudo escuro Vocês vão ser na loterna De vocês Eu não tenho loterna Mas eu vou na Deu Ela acende o olho Dela Fica vermelho Nossa Se ficar vermelho Eu atira Eu já sabe A gente já sabe Como é A gente já sabe A rebelião Das máquinas O sensor De movimento Detectou algum movimento Onde? 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 Está vindo do De umas duas salas Mais pra frente Onde vocês estão No medium mesmo Caralho O personagem não se mexe Detectando o movimento E E Onde? E onde? É mais pra sala Mais pra frente São quantos pontinhos? Você consegue até o Medium Você quer fazer o que? Para detectar? É Porque Você consegue detectar Duas zonas Além de onde você está Não, mas eu digo assim Quantos pontinhos Aparecem no radar Ah, um Um Eu acompanho o z Conforme ele for fazendo Na frente Olha, eu vou Eu vou seguindo O movimento Até Tipo, sei lá Tipo assim Tu vai fazendo E eu vou Grudado em ti Tá ligado? Tipo, pra gente Fazer o bugulho junto O Hummer O Hummer Ele vai subindo Posição Pra ver Mais a frente Posição de combate Vocês podem se movimentar Aqui no mapa Mas qual que é o mapa A gente Tá Onde é que tá vindo Ali Que eu não entendo Vocês ainda não tem O detector Mostra Que tá Ah, entendi Não tá aberto O mapa Pode andar Não tá perto De vocês ainda Não, vamos Tá Tá marcando Mais É, tá mais pra direita Ou mais pra esquerda Pro lado esquerdo Ah, tá Pra onde eu tô indo Aqui, né Beleza Tá Ah, isso aqui É uma porta Que tá travada Você não consegue Passar por aqui Mas dá pra ver Que o bugulho Tá lá ou não? Você consegue ver Que ele Tá ali Além do que tá Nesse lugar Que você tá indo Então Essa sala Não é onde a criatura Está Mas Eu dou espaço E falo Hummer Consegue resolver aqui? Eu posso usar o cutting torch Tá, enquanto isso Eu vou ver aqui Pode tentar Vamos tentar aqui Você é o Chaplin Eu só falei pro Hummer Porque eu sei Como eu era Porque você confia nele Não em mim Pior que não É porque Literalmente A descrição dele É abrir portas E tal A descrição do personagem dele É Eu sou um Soldado Deixa eu calma E nunca foi usado Essa skill Faz um Heavy Machinery Pra Eu não tenho Skill nenhum Pra isso Só Treinamento básico Peraí Você não tem Heavy Machinery Não tem Você tá Você tá lá Usando o cutting torch E tá 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 Destruindo a porta Vai precisar de pelo menos Mais uma vez Mas Tá Tá destruindo Fazendo bastante barulho Junto Mais um teste Pode ser Senão O teste Só vai determinar A velocidade Se você falhar Só vai aumentar O tempo Bora Arrebentou a porta Vocês podem entrar Depois do reset Ficou bom Eu levanto assim Pior Ciena assim Pro comandante E deixo vocês passarem Já avanço Já avanço Com a minha arma em punho Eu vou olhando aqui Pra entrada Tá Eu sei que ele não tem nada Mas eu tô olhando Pra ver em cima Eles se aproximaram Um pouco daqui Do movimento Onde tá Onde tá Onde tá Mais adiante Na próxima sala Deixa eu só ver Mas é pra baixo Ou pra esquerda Pra esquerda Só deixa eu só ver Uma coisa Como funciona Só um minutinho Só Deixa eu ver Uma coisa Nesse sensor aqui Como funciona Muito AP Não É só pra ver Uma coisa Isso aí É o sensor Ou é aquele Do pulsação É o pulse É o sensor De movimento Porque eu fico Pescando Os pontinhos Assim Ficando É o radar Do dragão No caso Não Eu sei como é Que é Tô zoando Tô parecendo Aqueles Da impulsação Quando a pessoa Tá morta Esse vai ser o nosso Daqui a pouco É Por isso Cara Meu Deus Nossa eu abri Nossa página Tá Primeira coisa O seu sensor Ele só detecta Se Seja lá o que for Está se movimentando Tá E segunda coisa Sempre que você usar Você precisa fazer um teste De um power supply test Mas sempre Tipo Tudo Sempre tipo Todo turno Ou Não Você usa uma vez por turno Turno é 15 minutos São muitos rounds Você só precisa fazer um teste agora Ah tá Deixa eu ver como faz o power supply Aqui Você vai no Consumables E rola um power Ah pra ver se não Ah Pra ver se não acabou a bateria do bagulho Tá Porra Carrega o bagulho É que assim Você falou que a gente não ia usar Eu não tem nada Você tem uma bateria que vem com ele É Então O que eu faço Eu rolo Só deixa eu pôr aqui Que ele não está deixando isso Se tiver entrada USB Pro lugar do Android Você está com duas baterias Pode rolar com duas Descarrega o Android Eu tenho 10 baterias Nossa senhora Eu falei zoando Mas caraca Ele abre um jeito assim Um monte de bateria Tá Então é isso Só deixa eu fazer uma coisa Eu vou só pôr uma flechinha Porque foi onde Quando você viu o movimento Você lembra que vocês fizeram Bastante barulho Sim Sim Foi aqui que você escutou Quando vocês começaram a fazer barulho O movimento parou E ele sumiu do seu detector Só que eu pus uma flecha Você consegue ver a flecha Porque ela está no escuro Ah tá Agora eu vi Foi aí o último ponto Que ele captou alguma coisa Só que tem outra porta lá Vocês também vão O tal prédio está sem forças Vocês vão ter que rasgar a porta Quando Eu levantei a mão Assim para todo mundo parar Eu falei O movimento parou E enquanto a gente Estava fazendo barulho Então pode ser que Essa sala aqui Não esteja limpa E aponto para a sala do sul Aqui Para o cold storage Cold storage Eu falo assim Tipo Peço para dois Olharem O cold storage Ou mais na frente O cold storage Porque ainda a gente tem que abrir a porta Entendeu Então tipo Tá ligado Eu faço aqui Falo dois E aponto para a sala Eu faço uma posição Para o cold storage E eu te auxilio Eu viro aqui para o cold storage Porque o pessoal vai ter que abrir a porta Ah não Desculpa Tá Bom Quem quer que você esteja Aqui Quem quer que você está aqui Sabe que a gente está aqui Porque a gente vem muito barulho Eu vou pegar Eu vou bater na porta Quem é que falta É o carvalho Qual porta você está batendo A que dá para o cold storage Não O cold storage É o hammer E a maison Que está indo no cold storage Você bate na porta E não aconteceu nada Tá É o Quem é que falta É o carvalho É o carvalho Isso Isso Carvalho É a sua equipe Estamos Estamos vindo aqui te buscar Abra a porta Eu não sei Eu não sei Tem como abrir mais um pouco o mapa Para a gente ver Tipo O que que tem além desse corredor Que a gente está batendo na porta Pelo que eu entendo Vocês é exatamente isso Porque vocês não sabem Tá bom Ah tá Peraí Então a porta A porta é a oeste É a esquerda Por reto o corredor Aqui ó Aqui eu estou em cima Aqui tem uma porta Ele está em cima da porta Ah tá Isso É uma porta Fazendo Vindo daqui E se afastando pra cá E Quando termina Ele para de funcionar novamente Senhor Ele se afastou pra oeste Senhor Silva É melhor você tomar mais cuidado O último que encontramos na prisão Ele já estava com a criatura Solta Talvez Carvalho tenha tido o mesmo destino Então é melhor Não tentar agir Como se ele estivesse Cuidado Senhor A criatura Que é que esteja Já sabe que estamos aqui Se fosse pelo menos o Carvalho Ou estivesse consciente A gente poderia resolver mais fácil Mas fazendo muito barulho Pode chamar ainda mais atenção Não sabemos o que tem na frente Barulho por barulho Enfim É Chaplain Por favor a porta Eu me afasto Vamos entrar Assim Eu não fiz isso A ideia é Eu e o Eu e a Maison Entrar nesse code storage Você está esperando Está esperando É que a gente dividiu Eu não consigo ajudar Ah não Não tem como ajudar Você consegue fazer Aquelas páginas Mas não avançou Você pode Você quer que eu tente Não não Vai lá na porta Na sala Na verdade isso demora Então nesse meio tempo Vocês já podiam ir para lá Aham Eu estou esperando Nossa vez jogar Mas a porta Não não O Hammer foi lá para baixo Também está travado Se está fechado Então Foda-se Melhor ainda O code storage está fechado? Tá Então Ah tá Porque ele está aberto aqui No apathe Que ele estava aberto também Tá No segundo Talvez porque você Já tinha começado Você consegue arrebentar A porta de uma vez só Show Eu levanto de novo Só acendo assim Com o Silva E volto no lugar Esse Ele não tem nenhuma Tipo A porta não tem Jamelinha Não tem nada Que ir para vir Dentro da sala Não Eu falo Hummer Eu vou abrir Tipo Vamos avançar De 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 ataque soviético Nele Abrir uma porta E Passando Passando Ó Vocês conseguem ver Alguém Alguém desse ataque soviético Tem uma segunda porta Em cima Qualquer coisa Que emboscar vocês aqui Pode pegar um E prender um de vocês aqui Só que Aqui tem uma outra porta Não entendi Eu também não entendi De jeito Aqui nesse corredor Vocês estão vindo Se alguma coisa Por exemplo Se surgir alguma coisa Aqui ó Quem tiver aqui Vai ficar preso Só com Com a criatura Ou com a pessoa Não vai conseguir Ver um coleguinha Passar pelo lado aqui Ah Entendi Estamos no corredor polonês Então Isso Vocês estão no corredor Um pouco apertados É uma filhinha indiana Isso É a conga mortal Não adianta Sempre termina em conga mortal Pergunta A chat A gente foi lá pra trás Por quê? Porque Eu sou Não Você só movimentou Lá pra trás Ela abriu a porta E deixou que a gente Passar O detector de movimento Não está detectando Movimento Pode significar Que a pessoa Que se apressou A criatura Se escondeu Eu falei assim Capitão Vamos pegar Pelo corredor de cima Silva Sai daí Vamos Vamos Emboscá-lo Vamos Quais são as ordens Eu estou no corredor Aqui esperando Farem as ordens Vamos Vamos entrar Vamos avaliar Cada sala Mas Vamos nos Não vamos Mas eu espero vocês darem a volta Ou eu já posso entrar agora Não Vamos entrar Ok Então não Eu Tipo assim Já que o coisa não está funcionando Eu vou na frente Vamos por cima Vamos por cima Então começa a dar a volta Daí tipo eu venho Venho pra cá Calma Calma Vocês estão andando demais Calma Calma Aqui por cima pode andar Quem está entrando aqui O detector de movimento Que estava certo Estava aqui Ele começa a movimentar Você vai vendo Fazer esse movimento Todo mundo pode fazer um teste De De escutar Qual que é Observação Observação Porque ele está indicando Que a criatura Está fazendo esse movimento Só que vocês não estão vendo ela A gente já sabe Que é uma criatura Qual um ser humano Que está Meteu criatura Esse foi um atifálico Nossa Incorporou Passei 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 Tá Silva Calma Calma Quem não está na sala Não faz Silva e Silva e Hammer Hammer está na sala Sim Vocês escutam Barulhos vindo da tubulação Que está em cima Da cabeça de vocês Oi Nossa E qual que é o tamanho Dessa tubulação Calma Em cima da nossa cabeça É grande bastante Para uma pessoa Ou duas Estarem passando Pela tubulação Ou alguma coisa maior Que uma pessoa Mas só tem um 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 Só tem o que Não entendi Eu O Hammer está perto Enquanto vocês estão Estão mostrando o movimento Que seja lá O que está fazendo Está fazendo É Eu engatilho a arma Aponto lá para cima E faço um sinal É tipo Eu pego Eu levanto a mão Assim para todo mundo Que consiga ver Assim e aponto que está O negócio vem de cima No caso Eu que estava aqui Eu que estava aqui Eu não fiz o teste Não vi No começo do corredor Você está onde? Você é o Mason É Porque se eu fiz Eu quero saber O que deu Do meu stress Você deu 10 Deu 8 Eu vou abrir Aqui a tabelinha Falou assim Justice runs from above Eu quero Você está tremendo Você está tremendo Eu quero falar um bagulho Tá Só uma coisa O único que está Com o dedo Em torno de movimento É o Zim Então vocês não sabem Onde a criatura está Nesse momento Então era justamente Era justamente Era justamente O que eu ia falar Aí eu falo para eles É Aí eu olho O negócio Eu vejo que o negócio Passou por onde eles estavam Aí eu olho para cima Assim Aí eu falo Eles estão aqui em cima Vindo para a entrada Eu grito para eles E falo para o Chaplin Eu falo Prepara Eu dou a ordem Abatam E eu levanto Calma calma Você está Em uma medium Distância deles Faz Quem Façam todos Um teste de Teste de gritaria Não Você não precisa De observação Quem está No short Com menos um Quem está no medium Com menos dois Se vocês não Passaram Vocês não escutaram Eu não sei Onde é que eu estou Eu estou aqui Você está no medium Menos dois Posso só fazer uma pergunta Rapidinho O duto Ele é Preso na parede É no teto Sim No teto Ah no teto mesmo Eu não teria como Por exemplo Saltar e A gente consegue ver O duto Meu Deus do céu Não O duto Vocês conseguem ver Algumas Entradas de ar Mas o duto Está interiorizado Ah tá Entendi Não é um tubinho Ia ser uma cena legal Pular e puxar O meu é o 11 Caçadores de alien Muito bom Fique cover Procura cobertura Você pode entrar em free Você pode entrar no modo selvageria E sair correndo atrás da criatura Que nem louco Ah Não Procurar cover é legal É o 11 Está combinando É o 11 Está ali em cima Você também É aquele que vai procurar proteção E preparar já E o meu é diminui Só que todo mundo Que está em short Eu nem tenho Tá Pro short Não tinha ninguém em short Não tinha ninguém em short Com você Você estava bem no meio E ontem eu vou procurar Cobertura Caralho Estava em cima É Falou né Que ia entrar por cima Falei Tá Vou entrar por cima então Caralho Aí você já mandou entrar Falei Vai dar merda Ah Deixa eu ver os outros aqui Ninguém A única cobertura Que tem aqui né Ah não O Meio não ouviu Não O Meio não está correndo Para fugir Cobertura É Fugirão Cobertura Tá Vocês não Vocês não sabem O que a criatura está fazendo Então vocês Podem continuar Com o plano de vocês Que é procurar a criatura Onde ela estava A última vez Que vocês tem notícia Qualquer sinal O abato Bom Eu O O Zeme O Zeme gritou de novo né Falei Está aqui Na entrada E vou dando os passos Para trás Porque eu imagino Que o bicho vai tentar Fugir pela entrada Então Tá bom Eu escuto isso Eu vou voltar Correndo O Zeme vai Faz o novo Mesmo teste Com menos dois Para saber se você escutou isso Ah se eu escutei Mesmo eu gritando Sim Sim Porque você está Um medium Porra Pô Não tem como ir Cadê É uma merda É Que falta que faz Essa porra Caramba Menos dois Não é Silva não escutou Escutei Dessa vez eu ouvi Você escutou E você Mas você teve mais uma vez Mais uma Você derrubou A sua arma No chão Caralho Vai se mijar Daqui a pouco Eles aumentam mais um Tá entendendo Você não tem aquele remédinho Para calmar Tem O Dante tinha A gente já ficou De passar na farmácia Mas não deu nem tempo De fazer isso O único que escutou É o Mason Mas ele derrubou A arma Então você está Buscando o cover Derrubou a arma A hora que for O meu turno de novo Vocês falaram A hora que for O meu turno de novo Tá Vocês três estão aqui Façam um teste De observação De novo Desculpa O NPC E eles três Eu vou fazer Com o NPC Aqui Quem que é o NPC Ah o Wright Onde que a Wright está Aqui do lado de vocês Vocês três É um Android Não potencialmente Não alcance de qualquer Coisa ruim Que vai acontecer Ah eles estão lá No Onde está o Wright Aqui ó Tem um W Do seu lado Não tem Ah peraí Não tem não Meteu o louco Ah Meteu essa Ela estava de cover Embaixo da mesa Com coro de Porra Olha isso O que aconteceu Eu joguei oito dados E ela falhou Vou dar um pushzinho É já vi pior Já vi piores Vocês aí Quem não A gente Ah tá É meu turno Isso Eu vi que o pessoal Não estava me escutando O negócio estava apontando O barulhinho Eu vou virar Porque eu imagino Que isso Já que eu não estou vendo Aqui na frente Está em cima Eu vou Eu vou Não foi surpreendido E o cara Peraí Não entendi O que é para fazer Gente Eu estou perdido Teste observação 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 Meia 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 Caralhos Imjota Ah vocês dois Não foram surpreendidos Infelizmente Para o NPC Ela foi Então ela vai sofrer Os dois ataques Do alien Que alien Que alien Acabou de cair Da tubulação Agora para todos vocês Escutarem o barulho Porque o alien Descubriu a tubulação E voou Eu faço A trilha sonata Do pescoço Do Da white Nada como Nada como Um grito de pessoas Que está morrendo Para todo mundo ouvir Então eu ia tirar Para chamar a atenção De vocês Mas nem vai precisar Vou tirar Só no bicho Morreu Calma Tem que atacar 45 dados Porra Não acredito Nossa Nossa senhora Redbyte A redbyte é suave Ela errou O alien Caralho O cara ia comer A cabeça da menina Não ia morder Tecnicamente Tecnicamente O 6 é deadly O deadly grab É pior Não Mas o 6 é hitkill O 5 ou 6 O Leon falou É hitkill Se tivesse da dano Teria Ela foi agarrada Pelo alien Jogada no chão Ela está prone E tomou uma baita E tomou uma baita De uma De uma agarrada Deixa eu ver se ela está viva Aqui ainda Tá, está viva Mas ela está prone Só que vocês viram Vocês podem agora Atacar a criatura Que caiu do teto Pode atacar o Yuzi Calma O Silva não estava aqui não Tá Os dois podem atacar E aí nós vamos por iniciativa em seguida Então vocês podem talvez atacar de novo Caralho Aí você deu dois de dano E tem mais dois sucessos Dano extra E vou empurrar para longe da gente Acho que não funciona no alien não Você vai conseguir Você não vai conseguir jogar para longe não Ah, então dano extra Então você deu quatro de dano E não se esqueça que se possível Riffle tem Riffle tem Por cima Ah é, tem armadura do alien Obrigado por ele Não Nossa Como é que Caralho Meu maldito Não, mas ela tem metade da armadura Então ela reduziu um de dano Tá rolando um fechado Dois É, tá fechado Foi no mundo, Cleber Ela tomou dano Tá E E Vai rolar ácido Na White, né Na White E no Chaplin Que também tá Não, deixa eu ver o ácido Tem que tá De acente, não tem? Tem que tá De acente, né Eu acho que tem que tá Encostado É, tem que tá encostado Então voou ácido E... Agora ela morreu Não, não morreu Mas ela tá gritando de dor Ah, que pena Deixa eu só ver uma coisa aqui do ácido Que pena Nossa, ai, que pena Desculpa, eu nudei agora Mas eu tava tentando ajudar Não, capaz Não, tá certo Tem que jogar regra Foi de coração Foi de coração, eu juro Não, porque... Mas eu tento ajudar vocês Fingindo que eu esqueci as regras Mas vocês me lembram É, porque é muita coisa Pra lembrar É, porque é muita coisa pra lembrar É, porque é muita coisa pra lembrar Alguém roubando eu rio É, enquanto o Rafa esqueceu de Que eu dei hitkill lá no podcast Verdade, verdade Mas a cena foi legal Dá uma sensaçãozinha de Putz, cara Mas só não engajado mesmo E ela tomou Ela tá bem zoada Agora eu vou fazer Pra atacar Não, calma Eu vou atacar também Ah, vocês têm que atacar É, pra atacar é no alienzinho aqui Que puxa No Alien Isolation No Combat E puxa Não, é É no pretinho É, no Combat Combat E aí faz no action No dado pretinho É, isso É, só clicar Ah, tem que clicar Eu tô arrastando Vamos, moço É É É o barulho do Rafa Você tinha dado quanto de dano? Obrigado pela Não, eu dei 3 só Você pode dar um push Se você quiser Ah, você acertou, né Você acertou Ah, não, tá bom Tá, a sua A sua Teve um problema de munição Então vamos ver aqui A armadura do Bichano 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 Você percebe que Ah, seu título Não consigo Ah, não Foi 2 de dano, né Prenetrou de leve Ah, meu Deus Vamos ver aqui Se o Leandro compare o Allen Com o Bichano Imagina os gatos Que ele tem em casa A Wright voa mais rápido nela Ela dá um grito E para de se mexer Falece Já sei que a Sofia tem umas baratas gigantes Os gatos do Leandro Faz duas Agora vamos fazer a iniciativa Deixa eu ver aqui Só apagar a iniciativa de todos Tá, rola todo mundo o D10 aí Beleza Ah, legal Agora eu tiro 10 Eu ia dizer, cara Quando o cara vai rolar dano de arma É ridículo, né Lembrando que o menor é melhor O menor é melhor Quanto o menor é melhor Trocando a parceria lá Eu errei o Silvio aqui Eu deixei o sangue do Dante Tá me trocando, Raul? Eu deixei o sangue do Dante Tô cheirando o Dante Como é que é a história aí, Antônio? Jamais trocaria você, cara É, eu tô tirando a mesma iniciativa Tá, o Allen tem duas iniciativas, tá Então eu rolei uma aqui E a outra já tava É que o Maison tá presente Eu também tô presente Vocês tão vendo o Allen De corco ainda De corco ainda Onde tá o combat tracker? Aham, ele tá depois do Silva Sim, ele tem 9 Mas aí tem um ataque com 4 De qualquer maneira Eu vou deixar o Chaplin atacar primeiro Beleza Por favor, se não é morte É certo Obrigada, velho Obrigada Eu ia dizer Eu ia dar a ordem de puxar A Wright debaixo do bicho Mas Certo Ah, tá Você acertou E tirar a outra metade dela De bastante Agora, né Ah, vamos deixar o Allen Comendo alguma coisa Pra não atacar a gente, né Tá, você tirou o Allen Você tirou o bastante Ele tá puto com você Então, ele tava no short E... Opa Tava no short Tava de shorts Tava de shorts E agora ele enganjou Eita, ele não pode Ele não pode Porque eu tô com dois sorridos Ele não pode Ele não pode Não pode Não, vai acontecer nada Não Não, vai acontecer nada não Ah, você tinha uma ação curta Você pode fugir Vou fugir Vou fugir pro corredor aqui Tem que você tomar Ataque de português Run, bitch, run Putz Estranhado que o Allen gosta Quando o bicho foge, né É É verdade Vai lá pro outro lado Que a gente nunca vai chegar lá Eu vou rolar um D6 aqui Se sair um, dois ou três O Allen vai atrás Do chato Se sair um Quatro, cinco, seis Ele vai no Z-Megs Ah, correndo Correndo danado Então, pode correr Ah, meu Deus Pode ver isso aqui Cara, eu não Nem dá pra se lembrar Porque agora Ele usou uma ação curta Pra vir pra cá E uma ação longa Pra engajar em você Ah, velho Pra te atacar Dessa vez O foda é que agora A gente não Né Agora é o Mason Uma pergunta Aqui do lado É uma porta? Aqui? Onde eu tô? Sim Tô aqui, ó Isso, é uma porta Isso pra dar uma fechada Eu não sei se tu sabe Que eles subiram Que eles foram Eu pego minha arma no chão Ação curta Eu vou preparar aqui No caso Da porta Se eu ver que você tem um ataque Não vai dar pra andar, né? No caso Ah, você tem uma ação longa ainda Que você pode andar pra Não dá pra andar pra cá Aqui Então tá É, Chapman Hammer? Porra, eu tô de errado O Hammer Não, o Zero sabe Já sabe o treinamento do Android O Hammer Mas em breve não terá nada Ele vai correr em direção ao tiroteio Com a ação curta Com a ação curta Eu consigo chegar no corredor E com a ação longa Eu consigo chegar nessa outra sala Certo? Você vê aí Você vê a White morta Isso Morreu? Sim Sim Ou tá inconsciente Não, ela tá inconsciente Depois eu vou fazer os testes críticos Mas No caso A cara dela tá no osso Mas E o Aço continua corroendo Então Provavelmente ela vai morrer no próximo turno No próximo round Certo Você tá aqui Tá só por isso Eu tô aqui Exato Eu venho aqui Eu olho pro Zimio Você pode ficar com o Zimio aqui Não É O corredor Não Zimio Ah sim É só dizer pra que A posição que eu vou ficar Eu sei que ali é ali Abaixa ali Abaixa Já era Cara O Silva Vai fazer mais ou menos a mesma coisa Já que a gente não sabe Que eles foram pra cima É Vamos A gente correu junto Se tudo acontece ao mesmo tempo É Exato Isso E eu vou parar ali Tô com a arma na mão E vou Vou apontar Os três correram juntos Só que Só que A A Maison teve que Pegar a arma antes Daí ficou pra trás Ah Olha o hitkill Olha o hitkill É hitkill? É hitkill? Para de jogar aí Para de jogar Para de jogar As coisas Não Você tinha Você gastou as suas duas ações Tem o storytelling Tem o storytelling O story point O story point Tem o story point Isso É Mas o arco do Andorra A gente errou Ela contou pra nós Ela pegou Não Mas ela tem Ela ganhou Calma gente Calma você Você deu muita sorte Você deu muita sorte Muita sorte mesmo E ele usou um ataque Para te paralisar Com o veneno Mas como você é androide Não funciona em você E mais sorte ainda Que esse ataque Ele zera o dano Ele só causa um ponto de dano Não importa o que ele rolou no dado E Porque ele teve seis sucessos Então você tomou um de dano Você tomou um de dano Você não gosta da minha armadura Ele vai O dano vai ser reduzido no final Então você pode tentar Cara Ele deu seis Vai ter que ter seis sucessos Nem vão rolar Porque você não vai conseguir Mas se quiser tentar pode Ah é só tirar seis Vai reduzir esse um Não Esse um é o É depois que passar da armadura Ah Se você levasse cinco de dano Ia ser reduzido para um Isso Se você levar isso Se a sua armadura Você nem precisa fazer o teste De Você nem precisa fazer o teste De estamina Porque não funciona em você E é isso Ele tá agarrado em você Comprou o Leandro Power Plus ali Tá jogando no Easy agora O Zimi O Zimi vai fazer O que ele ama fazer Na vida dele Que é Fumar Pilotar E descer bala Ele vai Descer bala Manda bala aí Então vamos lá Tem aquele lance de mirar E atirar Tem E como é que faz aqui Aí eu Coloco mais um Ou mais dois É o mais um Deixa eu só ver aqui Eu usei E era mais dois Ah Se eu não for beber Era mais dois Mas aqui Não Acho que aqui Eu usei E era mais dois Também Eu acredito Eu usei bastante Aqui Catei Catei Mais dois Mais dois Aí ele Ele dá um Tapinho assim No ombro do Hammer Para ele abaixar ali E o punho assim Olha o único Você gasta uma munição Primeira coisa Descarregou um pente Você vai ter que recarregar Na próxima Mas Você acertou Deu dois de dano Te olho Chapeio todo furado O exterminador do futuro Você feriu o alien E nisso o alien Espirrou ácido No androide Nossa Olha isso O louco A Asnifia comprou O fantasy ground Não tomou dano Ai Deus Tá muito mal Como é que foi Você pegou o fantasy ground Plus na black friday Deixa eu falar aqui Porque o alien Eu quero ver a gravação Desses aqui Porque a reação Nossa Foi ótima É tipo Não A gente não tinha pensado nisso Peraí O que foi isso Morreu O tiro Não só acertou o alien Como despedaçou o alien No meio E ele caiu no chão Não A gente é muito pagado Ele deu um insta def nele Te falar como é que Como é que isso funciona Quando o alien zera de vida Ele não morre necessariamente Ele tem Você rola uma tabela Tem por exemplo Ele pode voltar a vida Sem estar ferido Ele recupera um ponto de vida Ele está ferido e foge Ele ataca mais uma vez E tem o insta def Que é o que É no forbidden Que a gente tem que No caso Foi o 66 Que ele tirou Não Eu consigo chegar aqui Na união E tentar fazer Primeiro socorro nela Eu vou rolar Primeiro a tabela dela De crítico Como o combate acabou Antes de mais um turno dela Você tem essa chance Se ela não tiver morrido Tá Cara eu vou Mostrar como é que se faz Na russa Eu vou ir nela também Para ajudar Ela não morreu Mas ela está com o pé esmagado Mas você pode tentar salvar ela Eu vou para cima dela também Eu quero tentar Esmagar o outro pé Eu ia falar agora Para lembrar dos estresses Eu não consigo respirar Daí está o cara com o joelho em cima Você teve sucesso? É oito Você teve quantos sucessos? Dois sucessos Você cuidou dois de vida dela Mas você teve um pânico aí Você tirou dez Dá oito? Isso eu sei Dez para tirar dois Oito Isso significa que Você está tremendo Ah já estava Em on e off Tranquilo Não Você não vai morrer Não Você consegue salvar Ela não pode correr Só se arrastar Por Por muito mais nove dias Vamos deixar ela aqui E ela levantou Ela se recupera Ah vai morrer antes disso Como é que o Android se cura assim? Eu preciso morrer Com um teste Com um tech Você mesmo pode fazer em você Se você tiver uma tranquilidade Mas você precisa estar zerada Para fazer isso Para curar Como for Se ele só confirmar isso aqui Ia ser engraçado Tipo Ela está desligada Ela É Para os caras de ser mesmo Não pode É o Tony Stark se consertando Não Já teve acordado Não Eu estou sentindo mais É o exterminador O metal líquido Aí A gente faz e começa Ah É verdade Já que você gosta de carregar pessoas Eu já não falo carro O senhor está muito engraçado Eu dou um comando Se não aceitar Eu dou um comando Nós trouxemos ela Para poder examiná-la Eu posso ajudá-la a andar Mas examiná-la é vital Levar ao carro Pode apenas prejudicar a missão Bom Fácil então É Você Você precisa Estar desligado Para poder fazer o contact E para fazer uma coisa completa Sem estar desligado Você precisa de um chip Inteiro de trabalho Então não é o caso Não vai rolar né mano Se desativou Se desativou Não tem o contact Cara olha isso Vai tentar o Wild Sem T É Vai todo mundo né Eu sou vou com máquinas Vocês podiam pegar essas coisas né Deu quatro turnos Ah o Hammer pegou um com o tech O Hammer já é o especialista O Hammer é o nosso IT guy Gente lembrem que vocês tem um story point Que vocês podem usar a qualquer momento que vocês quiserem Cara o Android ficou quatro Quatro turnos dele em cima da chaflame E não deu um de dano cara E o corpo do Android Está bem destroçado Eu só levei um O Wallen Os do Android também Eu só levei uma cara Ah é que ele falou O Android ficou em cima do chaflame Não A Adolin Não sim mas O Android também está bem destruído O seu sensor de movimento Não está pegando mais nada Hum Aí eu olho para o Silvio Não tem mais o movimento aqui Eu falei antes de iniciarmos Peraí Você falou o que Para quem Entendi Na hora que estávamos na porta Que a criatura Quando chegamos na prisão Já estava Desperta Já tinha rompido o corpo De um dos Que tinham fugido E que ele deveria evitar Fazer barulho Para evitar que essa criatura Viesse Aparecer Foi antes de ele abrir a porta Vamos encontrar o corpo então Mais um Possivelmente Que vamos encontrar o corpo Nós já tínhamos feito o barulho Eu entendo o senhor Nós estamos falando Para tomar mais cuidado Mesmo assim Cara eu vou Estar fortemente E vou lá para o corredor Onde a gente Ia procurar inicialmente Alguém só me passa O nome do mapa Porque eu fechei aqui Sem querer Roku San Roku San Roku San Roku Map San Roku Você esqueceu de novo Kleber Você tinha mandado Para mim lá no web É verdade né Eu vou procurar o corpo Aqui Nessa área Você vê que tem uma porta Arrebentada aqui Na sala 4 Então vamos Eu venho Com o negocinho Aqui Para cima tem alguma coisa? Aqui Toda essa região De cima Que eu vou abrir O mapa agora Ela não está mais valendo Porque foi a parte Que foi destruída Tudo isso aqui Está destruído Nesse momento Isso aqui Essa parte aqui de cima Está vendo O 4 aqui É onde estava o corpo Então vocês podem É a mesma coisa Que aqui embaixo Ah tá Então Eu só venho Eu só venho aqui Com a Com a Wright E Eu falo assim Vem Eu vou Tiro o vato O carro Quero ver se o carro Está bem E foi Ah Nessa sala aqui Tem um tratamento médico Para fazer o O exame Por favor Ah Ela que vai fazer o exame É verdade É ela que vai fazer o exame Então Então Eu Eu vou arrastando ela aqui Pelo pé Quebrado dela O Zeminski Enquanto você estava indo Eu que estou dando apoio Para ela Aí no caso Quando você volta Ah eu não faço nada Então Eu vou sentar aqui Eu vou Olha o carro Vocês precisam fazer um Comtec Para fazer uma gambiarra E aproveitar a bateria hospitalar Para religar os equipamentos Já que está sem luz Hammer Eu vou lá O Hammer está O Hammer não está Juntos com vocês Ele está aqui naquela salinha Examinando os remédios Mas é a salinha Que eu estou indo Não é a salinha de medicamento Onde o Hammer está É É Tá o W E a gente Dá todo mundo A sala O Hammer O Hammer está distraindo A examina dos remédios Ali jogando alguns frascos Do chão A sala de exames Está lotada a sala É a sala 4 Vocês estão na sala Eu estou na sala 4 Para verificar a porta arrebentada É A sala 4 Porque estão na sala A sala arrebentada Não é Está tudo destruído Porque Ah Eu só queria ver Era o corpo Não O corpo está aqui Onde eles estão Na sala 4 Você vê de fato Você achou o Carvalho Com a barriga dele arrebentada E o médico Com a cara toda destruída Provavelmente Ele foi a primeira vítima Da criatura que atacou vocês E Pode falar Essa sala 4 Que está aqui em cima Que está separadinha É qual delas? Elas são tudo iguais Ah tá São tudo a mesma coisa Lá em cima Não estava lendo Não Eu achei que você acabou Nessa sala 4 Inclusive Essa que está a 4 É A sala 4 de baixo Não a sala 4 A 4 é onde eu estou Aqui Não Eu estou falando Dessa daqui Eu não consigo desenhar Mas essa daqui Essa aqui Superior direito Isso Essa aqui Aqui Isso aqui É a mesma coisa Que é onde o Silva está É a mesma coisa O Silva Que o Chaplin estava aqui O Chaplin subiu Para cá Está onde Nessa sala 10 metros O Charles Que eu vou reduzir Ah Surgical Bay 4 É isso aí Entendi É tipo um mapa Expandido No caso Só para constar Já tinha entendido E eu quero Você achou o Carvalho E o médico morto Eu não sei vocês Eu estou na sala 4 Eu achei que está no carro Então ele quer Estou no carro Você vai fazer o Contech Para tentar religar as baterias Eu vou fazer Você tem quanto? Eu tenho um Eu tenho quatro Eu consigo prestar auxílio? Consegue Dá Faz com mais um Enquanto isso Eu estou trazendo O corpo Morto do Carvalho Estou só tipo Puxando ele Assim Deslizando no chão Você conseguiu ligar A bateria E o ultrassom A máquina de ultrassom Está funcionando Agora Medical Aid Facilita a análise Quem quiser fazer Eu vou fazer Eu tenho um De Medical Aid O Chapman tem quatro Eu quatro É isso que eu ia perguntar Se o Chapman é melhor que eu Porque eu acho que o Chapman era É Eu tenho um também Eu sou melhor do que vocês Humanos em tudo Eu vou Essa ajuda O Android é o elfo do Ele não só é melhor que vocês Em tudo Como ele se conectou ao sistema E está manipulando os dados Você conseguiu Você vai mexendo o ultrassom E você acha um O que você consegue observar Que é Um corpo estranho Dentro dela Morto Morto? Morto A criatura não está se mexendo Está morta Está dormindo É garantido Não Está morto Não Está morto Talvez isso explique Por que a criatura te atacou É Talvez o remédio Talvez seja verdade Então Que é um remédio Que pode matar Essa criatura E deve ser isso Então Que Deve ser isso Que eles estão Espero que não esteja grave Se estivesse Que eles estão tentando Experimentar Controlar E criar essas criaturas E torná-las dóceis Talvez 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 seja um problema A gente Será que não tem perigo De você se tornar igual A Iordic? É Não sei Talvez Iordic passou também Por esse mesmo Também Por esse mesmo remédio? Todos nós Nós quatro passamos Mas pelo visto Como vocês viram O carvalho O remédio não funciona sempre Porque a criatura Essa criatura Ela foi implantada nele E em mim Ela morreu Mas o remédio não funcionou Talvez seja isso Que eles estão tentando Que eles estão tentando Experimentar Para conseguir Desenvolver um remédio Mais eficaz Eu estou passando ali Com o corpo morto Daí eu falo Missão concluída E quando pudermos Daí tiramos a coisa morta De você Você fala como? Porque a gente está sem comunicadores Eu estou do lado Da sala de vocês Ah, vocês estão do lado da sala? Então agora Eu sei que está todo mundo Na sala quatro Foi mal Não Então vocês não estão Tudo lá em cima? Sala quatro é aqui embaixo Então Desculpa Então o que? Calma Eu estou perdido Enfim Eu carreguei o corpo Enquanto vocês estavam fazendo O ultrassom ali Que o ultrassom Normalmente tem uma meia hora Eu estou carregando Eu carreguei o corpo Ali para o fim da sala Daí eu escutei Uma parte dessa conversa Que vocês estão tendo Daí eu só Daí eu falei agora A missão está concluída Temos o quarto Integrante Certo Olha se Estamos sem tempo Tá O Hammer depois tem concluído Se pudermos a gente Tira essa coisa morta De dentro de você Só uma coisa Só para lembrar Um detalhe Tem Uma criatura que escapou Sim Eu tenho que pegar A Yogi Não tem mais como buscar Vai saber É ela que matou o Dante Certo? Isso Vou catar Sei lá Vamos para o forte É isso aí Mas como A gente vai O sensor de vocês Movimento Quando é em espaço Aperto Ele pega uma distância Mais longa Bom vamos dirigir meu carro Enquanto Faz um tour pela cidade Ou se a gente não achar A gente pode tentar voltar E pegar um helicóptero Fazer um helicóptero Fazer um rastreio aéreo Arrumar um helicóptero Enfim Vamos para o carro Certo Eu ajudo O cara falou que a gente está Está na merda E é isso aí Melhor ainda A gente rouba O carregador do Tazu PP No helicóptero Silva está levando o corpo Não O carregador de corpos é você Não Eu deixei ele Eles não pediram o corpo Nem nada Só Pediram para a gente Se der queima Se não der Eu vou deixar ele Eu vou puxar o corpo do Carvalho Porra mano O coveiro O coveiro O coveiro Vocês podem tirar um de stress E de um de dano Para quem pode tirar dano Tem mais gente morta Quem pode tirar dano Né Android Eu estou Tentando montar aqui Minha aventura de Cursos Necromante Vocês podem abrir o mapa O mapa de novo Fecha aqui Eu estou com um monte de coisa aberta O carro Deixa o corpo perto do carro Do corpo do Dante Nossa Está virando Um morto muito louco É morte no funeral Eu vou pegar um spray E vou pichar Tipo O rabecão Enquanto eles Estiverem Mais um morto No meu carro Eu vou Pichar Eu vou tentar Fazer com que o corpo Pelo menos Possa Não é lacrar Mas tentar Deixar ele De um jeito Porque pelo que entendi Agora o carro é grande É Tem espaço de carga Você pode pôr no espaço de carga É No espaço de carga E eu vou tentar Com o que tiver Cobrir eles Para evitar Virou gravekeeper Quando ele estiver indo Então eu vou estar fazendo Esse esquema lá atrás Prendendo o corpo Ou colecionador de corpos No espaço No espaço aberto Você consegue usar O detector de movimento De vocês Para pegar A zona que vocês estão Em uma zona vizinha Então tipo Vocês podem mostrar O distrito norte O distrito sul Ou O distrito oeste O detector de movimento Tá Enquanto ele detecta Eu vou começar A vasculhar Se tem munição Munição de arma pesada Vocês podem procurar Um padrão de movimento Rápido Né Que Tá Vamos fazer Como é que Vocês têm alguma ideia De quando vocês querem ir Eu não sabia Eu não sabia Que dava para fazer isso Então eu fiquei Eu fiquei lá fora Fazendo isso Então aquela hora Vamos para o downtown Que é no meio De tudo Daí a gente Basicamente No Forte A gente consegue Ver todos os distritos Lembrando que A criatura Sai do distrito norte É isso? Não Isso é o distrito oeste Vocês estavam no distrito oeste Mas mais perto do norte Se a gente vir Por exemplo Para o forte Ou para downtown Mas tá O que que O que que eu detectei Enquanto eu tava lá fora Fazendo isso Você Você tá tentando Detectar Para que direção Além do próprio Distrito leste É Primeiro eu detei Em ir no norte Power Faz o mesmo Cast de power Primeiro Só para ver Se não gasta I got the power O que que você só fez com um Não sei Joguei aqui Era o dois Tá Vou jogar de novo Caiu 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 pra um Agora Como assim O que aconteceu? Peraí Deixa eu fazer Deixa eu ver Não Ele jogou dois dados Você jogou dois dados Aí você perdeu um Ah tá Você ficou Utilizando o equipamento E você detectou Um padrão esquisito Vindo do norte Esquisito como? Que não parece De pessoas De veículos Tá fazendo um movimento Com muitos zigue-zagues E com uma rapidez Um pouco acima Do que você esperaria Um cara correndo Aí eu falei Esquadrão? Estou detectando Movimentos rápidos Em zigue-zague Vindo do norte Tá falando pra quem? Vocês estão chegando lá Não estão? Não sei Não sei Eu acho que eles já estavam lá dentro Lá dentro Não Mas ele fez isso Quando ele saiu Assim Tá E Depois que eu vejo isso Eles estão lá dentro ainda? Eu entendi Que eles estavam saindo Ah tá Tudo bem Eu não sei quanto tempo demora Tá Então eu avisei eles E Nosso carro tem alguma arma? Você consegue Tem 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 um 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 Aí eu falei Você tá vendo Do norte Dá pra gente Pegar ele? Vocês podem Correr atrás Vocês podem Tentar ir Acelerar atrás Deles Mas ele tá vendo A nossa direção Não? Não Ele tá indo pro norte Vocês estão no Oeste No west Sigam aquele Sigam aquele alien Sigam Ah é Exatamente O que eu vou fazer O rachador Como que ele é? Eu vou Você vai tentar Presseguir Faz um teste Vai 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 Joga Joga Presunto Eu vou subir Na arma E vou ficar Pão Deixa eu Só fechar Pra matar Android Matar Android? Sem ofensa E mandar Matar Os Matar Águia Então vamos lá Deja vu Qual é o nome Desse bicho Aqui Oh legal Tem um Estante Mapa? Você tem um Estante Qual o mapa? Ariarcus Não O mapa do Do veículo Como é que eu vejo Como é que eu vejo Os estantes Do Eu tô indo Aqui Já te digo Nem sabia Que tinha o mapa Do veículo É Ele compartilhou No começo Mapa do veículo Gente Foda Você pode Ganhar mais um De modificação No próximo teste De pilotagem Ou você pode Se exibir Para os seus amigos Exibir Já é Se exibir Eu vou Se exibir Eu vou Ganhar mais um teste Eu vou Começar Ligar o turbo Se prepara Mandar um Dominique Toretto Vai fazer Grau De carro Todo mundo Achou Pode ser Forte Mas é Mais forte Que a família Qual é o mapa? É o É o É o Aliarcus Colony Ah Sofia Tá falando Com a gente Ou tá falando Com Eu não Só tô com Um ladrão Ah tá Tá Vocês estão Então correndo Ele tá Em pilotando Com muita E você Vai vendo Que vocês conseguem Manter A atenção No sinal E ele tá Indo pro Pra refinaria Ah Sabia Vocês vão Até lá Eu tô Indo Vai Ah cara Eu já Largui Só vamos Foda Você se aproxima Então da Refinaria E Mas Tá tudo Deserto Aqui E o O Sinal Ele para Quando a criatura Dentro da Refinaria Parece que ela foi procurar Ela parou de se movimentar Lá dentro Ah Tinha acabado a bateria Do Ela tinha mais uma Tinha mais uma Ah bom Aí Aí Para ali O carro Aí eu começo a olhar Pra ver as entradas Possíveis Entradas Que a gente poderia usar Tem A refinaria Tem Tem Uma Dois Três Quatro Cinco Tem seis entradas Diferentes Beleza Vai cada um Pronto por uma Se der pra ir de carro Eu vou pôr vocês no mapa Eu vou compartilhar o mapa Melhor ideia O carro não consegue entrar Dentro da refinaria Mas Esse é o mapa da refinaria Nem com o teste De As portas não são grandes Bastante Ah mas A gente pode alargar No filme No filme eles fazem isso Eles fazem uma porta Só pra lembrar Que nós temos Vários oleodutos Espalhados pela cidade Que podem Explodir tudo Podemos usar Aí abre Podemos usar Não O detalhe é que Temos que tomar cuidado Com explosivos Nessa área Pois Se explodirmos O oleoduto Ele pode espalhar Pela cidade inteira Não é Cidadania Foda Foda Essa merda De lugar Eu vou pôr o token De vocês E vocês Deixa eu tirar Se vocês poderem Movimentar Pra quem quer ver O mapa que eu comentei É o M577 É a máquina Que a gente tá Ah que legal E tem também O 06.00 Que daí é Armored Personal Carrier Que tem de ladinho De mais Mais detalhe De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho Pra quem gosta De ir de ladinho Tá aí Qual que é 06.00 Isso tá nas imagens É Ah o meu não tem O meu tem 06.01 Deixa eu voltar Eu realmente achei muito legal Vamos abrir Vamos abrir dois grupos É O que a gente usa É o Armored É o Armored P.I. Vamos abrir dois grupos Um pela entrada sul E outro pela entrada norte Vocês conseguem mexer os tokens de vocês Veja se vocês conseguem Conseguem Pode se posicionar Eu não tô vendo O mapa Tá mas Qual que é o mapa Com quem Que a gente vai dividir Mas eu vou com quem Qual que é o mapa A gente É o Armored Achei A gente tem A gente tem aqui Deixa eu ver O que a gente tem aqui Chaplain, Mason e Z Vão pelo norte Entendo Eu começo a vir aqui Com o meu detector Esse chiado é meu? É Alguém tá fazendo chiado Não sei quem Acho que é o Leandro Será que sou eu? O microfone tava aberto Quando Alô, alô Continua Será que não era eu Porque eu tava aqui Assim Não acho que é a Sofia Tem que ver Tem que ver o que tá fazendo Rola o D6 Eu vou tirar o meu som um pouco Continua Continua? Uhum Bem baixinho Será que não é meu? Porque eu não tô ouvindo Deixa eu ver Normalmente Ah, parou É o seu Tá, vocês estão posicionados aí Certo? Entra da Norte Não sei se ia ser Entra da Norte Eu não tô movimentando Mais próxima Eu não tô movimentando Ou pode ser aquela Mais à direita Tá ainda? Parou? A minha Deixa eu ver Ah, mas as câmeras Minhas câmeras congelaram Aqui Tô arrumando É, tu tá alagadão Aqui No OBS Peraí É, eu vou também Internet É, a câmera tá fechada É, eu fechei porque eu não É, entendi Eu fechei porque tá respondendo Às vezes o silêncio é a maior resposta Internet também Agora eu vou Good to go Ok Beleza, então Tá, está dando uma volta aqui Eu tô com o negocinho na frente Pip, pip, pip Ele tá apontando alguma coisa? É, então Enquanto vocês estavam se posicionando O seu negócio começou a detectar Um veículo Se aproximando Que legal Onde? Onde? Próximo da refinaria E aí Quando o veículo para Ele detecta seis Seis movimentos Saindo do veículo Bora pra treta E qual da direção aqui dele? Tá vindo do sul Quem tá O Silvio e o Hummer São os que estão mais perto Da onde as pessoas estão vindo Mas eles não viram vocês ainda Eles não viram vocês ainda Se vocês entrarem Se esconderem lá Mas a gente viu eles? Não Quem viu foi o Zinho E onde? E onde tá o nosso carro? Que é um barulhão Tá no outro lado Vocês pararam mais Eu espero que vocês tenham sido discretos Vocês pararam meio Escondidos Tá, mas tipo Sul, norte É O caminho que eles estão fazendo Vocês pararam o seu carro Estacionaram num canto Que eles não estão indo Não, mas tudo bem Mas o carro tá mais pro norte Não, mas é que eu pensei E voltar pro carro Pra usar como cobertura Mas não vai rolar O carro tá nessa direção E eles estão vindo Nessa direção aqui Mas eles ainda não estão No alcance tão imediato De vocês Eles estão vindo da Calma, o carro veio de qual? Dos 6 6 metros Ué, por que a gente tava lá embaixo Então? Não, vocês estão se posicionando aqui Não, mas é que tu botou o token Lá embaixo Daí eu achei que a gente tinha vindo de lá Não, eu pus só pra vocês se ajeitarem Tá, dá pra voltar pro carro Pra buscar a cobertura ou não? Eu não sei qual que é a distância Porque é o que eu faria naturalmente Dá pra usar a metralhadora do carro também Bom, a gente não escutou Eu lá tô aguardando o sinal do comandante É, aí nisso que a gente tava aqui em cima Quem que tá aqui comigo? Maison e o Chaplin, né? Eu fiz assim, ó Pra eles irem pro carro E eu vou avançando aqui pra frente Pra tentar chegar aqui o mais rápido possível Pra alertar o pessoal que tá aqui Tu fez o que? Aonde? Como? O pessoal que tá lá em cima Tá, mandou o Chaplin Faz, deixa eu ver Zim, Silva e Hammer Faz o que? Tô vendo aqui Só quem Só quem vai saber 5, 5 Tá, ou Hammer ou Zim Faz um teste de Mobility Pra ver se vocês conseguem manter a descrição Que continuam escondidos Tá bom Mobility é E dúvida Eu consigo, nesse tempo todo aí Eu consegui Que a gente se deslocou Eu consigo reduzir o estresse? Sim Vocês podem tirar o estresse todos aí Pra vocês Antes Oh, graças a Deus É, a gente andou pra caramba Não consegui É emoção, entendeu? Você fala Uhul É até divertido Quem vai rolar aí? Quem vai rolar? É, vocês perderam um vindo Do... É, vocês perderam dois Pode tirar Deixa eu Eu... É, voltou um dado ainda Mas ok Porque eu tenho Mobility 1 também Mas beleza Já deu o sucesso já Porque eu puxei sem querer Eu puxei duas vintes Em lugar de puxar Do Mobility Beleza, é, tá Isso tudo certo Tá, então você conseguiu Vocês estão Vocês conseguirem Você conseguiu se aproximar deles Sem fazer Sem tirar A... Vocês estão Stealth Stealth de vocês Eu fiz Apontei pra direção aqui O detector E eu fiz assim com o detector Eu apontei na direção De onde veio O carro O Zy tinha falado pra gente O porquê que a gente Estava recuando o carro Não sei Ele mostrou o detector Eu falei É, eu mostrou o detector Eu falei assim Tem um... Tem movimento, né? Ah tá Tem um... Tem um veículo vindo no sul Eu vou avisar os outros Tá bom Vai pro carro aí Prepare-se Quando chegar no carro Eu vou avisar o Iona Que tá no carro, né? Iona Wright Iona e Wright Dois corpos O Iona O Iona Ele Pode dirigir? Eu cheguei pra ele Se consegue Pelo cara Consigo Então eu tô Consigo Se precisarmos da cobertura Tem um carro Se aproximando Pelo que o Zay De mim Que falou Aí eu vou pra Metraladora Então ela vai Ela vai se aproximar Com o carro Pra dar cobertura Aqui Pra nós Daí Iona É isso? Então eu vou fazer um teste Da Iona Era o plano inicial Assim que der Então Assim que tiver O ok Eu vou correr também Pro carro Aí o Iona Iona vai dar um push Porque ele falhou Se arrependimento matasse Vamos ver se vai matar Conseguiu salvar No último momento Ele conseguiu dar um Porque quase que ele Quase que ele colidiu Com o carro Quase destruiu O carro Nossa Você ia ficar muito bravo Com ele Aí na hora que Bom Falei o que aconteceu Depois eu falo O que eu faço Ele tá se aproximando Eu vou pôr o token Do carro aqui De repente De mim que sente Que alguma coisa Aconteceu com o carro É Ele tá falando assim Então É Tem o Ai Tá pequenininho aqui Mas ele é grande Tá É ligação de gêmeo Deixa eu ver se eu pus O estresse Ah Eu não vim pra cá Na verdade Eu só chamei eles Pra vir pra cá Na verdade Ah tá Só fazer um Eu não sei qual A hora do dia A gente tá É sempre meio escuro Esse lugar O carro tá aqui Tá Vocês estão Esses dois aqui Estão fora E o carro tá vindo Fazendo a volta aqui Bom Eu volto lá Ver o que Que eu uso E o Hammer O Hammer vai junto Eu devo cobertura Muito obrigado Muito importante Tá Isso Como o carro Teve que dar uma derrapada Assim Quase Vocês não estão mais stealth Mas vocês estão com a cobertura Do carro Foi o que eu imaginei Então eu vou pôr os tokens Aqui dos malucos Da galerinha Vocês conseguem ver fora do mapa Né Se der um Menos um Vocês vão ver tudo cinza Não vão? Sim Deixa eu só pegar aqui O counter Esse sistema é maravilhoso Porque as coisas Estão tão rápidas É muito simples É muito simples Né Cara Mas todos os personagens São iguais Também Vocês começam a ver Eles se aproximando E são os Davids Só que não são todos Tem só seis Não eram seis Que tinham descido do helicópter Não Tinha um doze Ah Era verdade Ô E eles viram vocês E quando eles viram vocês Viram que vocês estão com o carro Eles começam a correr Pra tentar Buscar abrigo dentro da fábrica Onde eles Mas antes de eles correr Eu consigo atirar? Todo mundo consegue E eu tava dando Ah Todo mundo consegue Beleza Porém Vocês estão Vocês ficaram aqui Onde vocês estão? Não Eu Posiciono vocês Só pra eu saber Qual é a distância De um tiro De vocês Eu tô dando cobertura Pra eles Então eu vou ficar Atrás de todo mundo Ah Por exemplo Eu estaria aqui Do lado do Ah E o Zimi Tá aqui junto Com o carro Né É Isso Tá dentro Da belezinha O E eu tô na metralhadora Do carro Pode ser a gente Na minha ausência Vocês morreram Não Eles estão Se preparando Pra tear Nos davids Tá então Tá vindo Atacar a gente Tá Eu falo Eu falo rapidinho Quem sabe Nós não levamos eles Lá pra dentro E E unimos 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 Essas máquinas De matar Com A criatura Lá dentro Vamos explodir A fábrica Explodirmos A fábrica E explodiremos O mundo inteiro Porque eles estão ligados Com os oleodutos Tendo espalhados Pelo planeta Se foda Essa merda De colônia Eu não sei Eu não sei O que vocês pensam Que iria acontecer Lá dentro Com a gente Enfim É só pra mostrar Por exemplo Aqui Aqui Eu posso ir cheia De flecha Tem oleoduto Tem oleoduto Que tá entrando Pra refinaria Então se vocês quiserem Explodir Se a gente quiser Ficar ali também Porque eles não vão Atirar na gente Não vão acertar O oleoduto Com certeza Vocês podem atirar Esse nível de ironia Vocês podem atirar No medium Tá Ou seja Isso significa Que vocês terão Deixa eu ter que ajustar As câmeras Aqui Desculpa Não Tudo bem Só inverteu Tá tudo trocado Essa informação Que a gente recebeu Lá no Menos um Dos tiros É Vocês receberam Informação Que as coisas Podem explodir De vez em quando Eu lembro Que eu fiquei com medo De usar minhas armas Por causa disso É Pode explodir Vocês não tiveram A experiência De E os caras Eles estão Eles tem coisa De oleoduto Os David É Eles estão no caminho Que se vocês atirarem Pode acontecer De dar algum Vacilo Assim De acertar Um oleoduto No caminho Deles Ah paciência O que vai fazer Vai conversar Com os caras Não Não é Não é Não é Por isso O Hammer Já entendeu Não entendeu Se vocês atirarem E Eu jogo no teu colo Se vocês atirarem E vocês tirarem Alienzinho No dado de estresse Pode acertar um oleoduto Tá Eu pego A expectativa Que a gente tem Porque a gente não Tá olhando O cenário Imagino que seja Um lugar bem aberto Se a gente explodir Um oleoduto Vai fazer um efeito Em cascata Que vai explodir Tudo Todo Planeta Você disse Isso Ou então seria Quando você fura O Quando você tem Um vazamento Nesses oleodutos Assim De Ele começa a vazar O gás E começa a sair Aquele jefe de fogo Vai causar Uma explosão localizada Mas pode Pode destruir A refinaria Ah, então tá bom Ah, então tá tranquilo Eu achei que era pior Se vocês quiserem Atirar intencionalmente Nos oleodutos Eles estão correndo Pra entrar lá Dentro da refinaria Se vocês quiserem Atirar intencionalmente Só precisa acertar Um tiro Vocês podem atirar Num oleoduto Um pouco longe De vocês Pra ter uma segurança Eu vou pegar Atirar das minhas costas O RPG E eu jogo Pro Eu jogo pro Hammer Eu ia esticar minha mão Pra pegar Tua RPG Mano Aí nisso Nisso O O Zee Vê que É O Iora É Iona 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 Bate assim na porta Sai do carro Sai do carro Eu e o O Hammer E o Silva Com o drama deles E o Zee Troca o drama Só que eu entendi O plano de vocês Deixarem eles Entrarem na refinaria Ou vocês vão atirar Neles antes Se eles entrarem Eu estou esperando Pra eles agirem Porque eu estava Na metralhadora Eu quero atirar Neles no caminho Não Deixa eles entrarem Eu entreguei o RPG Na mão do Hammer Primeiro bati nas costas dele E falou Vai negão E eu me abaixo Atrás do carro E eu já estou Não Eu já bati no carro Pra gente entrar no carro Que eu vou andar Com o carro Pra gente explodir E vazar É Rocket Leon você não usa Em lugar fechado Senão todo mundo lá dentro Explode É Como assim É porque o foguete Vai pra frente E impulsiona O negócio Pra trás Você pode tirar Num óleo adulto Que está Na distância Medium De vocês Mas aí já dá Menos um Tá Mas você pode tirar Qualquer coisa Você agressou Usa ação Rápida Pra mirar E ação Isso Eu vou querer fazer Tudo isso aí É isso aí É esse combo de coisa Se quiser me dar um papinho Nas costas E falar Vai Camer Você é crível E dá mais um Cara Eu Martela É eles Eu entreguei na tua mão O bagulho De dois tapiam Nas tuas costas Me abaixei Atrás do carro Exato Não Eu vou entrar no carro Já Vou Estou lá no banco Passageiro Estou indo a música Eu já estou ligado É que eu gastei Minha ação Pra entregar o bagulho Eu entreguei Com ação lenta Eu vou Eu vou Deitar Embaixo do carro Tem espaço Embaixo do carro Eu consigo Eu vou Passar por cima Se ficar Embaixo do carro Eu consigo Puxar o Silva Pra dentro do carro Eu sou louco Eu vou fazer isso Calma Alguém me entrega Mas cara O bichão Tá dentro Do bagulho Ali Não tem como Muita gente sair Daqui Tem sim Confia Confia em mim Eu tiro a gente Com o carro Sem problema Ele vai Estourar O bagulho Vai explodir Quando explodir A gente sai E depois a gente volta Depois a gente volta E mata quem sair Exatamente De prefeitos pegando fogo Beleza Beleza Então vamos ver Essa é a ideia Tá cheio de bicho Ali embaixo Tá cheio de D Ali embaixo É o D Buscar abrigo Isso E é pra lá Que eles entram Porque eu quero explodir A gente vai explodir Tudo é O que você tá achando Ô capitão Acorda aí capitão Eu achei que era na direita Eu achei que era na direita Ali Porque o Coisa falou Perguntou de fora do mapa E tem 500 flechinhas Aqui na direita Mano Vamos explodir E o carro tá ali na direita Onde é que eu achei Que os caras iam entrar Por baixo Eu vou sair daqui Com o carro Relaxa Vamos explodir Essa é a ideia dele Isso Eu quero atirar Na repidaria Por isso que eu te puxei Pra dentro do carro Ah então beleza Então Melhor ainda Vou ficar debaixo Eu falo não senhor Não fica aí Eu pego com as duas mãos E puxo pra dentro do carro Vem Essa conversa Esse debate É o que tá acontecendo Dentro do carro né Não Se você não quiser Nada lá Não Ah tá Ah não Essa discussão aqui Tá rolando tempo Eu tô sem É tipo assim É que tem um limite Mano O Zilio só vira pra trás Assim já ligando o carro Martela Eles homens Então martela Martela Eu pego Eu pego o foguetão Ali do O foguetão Aí eu abro A parte de trás Pra baixar Assim É Eu vou ter que Eu vou ter que descer Pra atirar Não Eu tô parado Atira e a gente corre Atira Manda uma salavista Baby Aí ali Eu vou pra lateral do carro Atire e volto Não porra Faz um bagulho épico Mano É que se você atirar lá dentro Eu não sei como é Que aquele negócio É o maior realista Jogo dado É futurista É futurista do futuro Mano o bagulho Não acontece nada O RPG Então eu não tenho essa arma Do dado de RPG A arma tava no Um D6 Sergeant Não peraí Qual é a arma que é Quem tá com o D6? Peraí peraí Calma deixa eu passar É o RPG que tá comigo Eu vou passar aqui Tá beleza É pra passar pro Hammer É pra passar pro Hammer né Pro Hammer Tá o Hammer tá mirando Não esquece pro mais dois É E depois do menos um Então é mais um Exato Então mais um O Hammer tem um milhão de coisa Tem Pronto Depois você precisa Tá equipado Eu acho que já tá Entrou equipado já Ah então eu tirei Não tá aqui agora Pode jogar M5 RPG Launcher Certo? Ó eu tô com mais um aqui Eu tenho algum bônus? Você vai mirar tem Pode tirar mais um Mais dois Não mas já tá com mais um Mais dois e tira menos um Então você tem mais dois Só mais dois Sem esse mais um Então põe só mais um Que senão ele já vai Com esse mais um Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Retira praia Calma Certo Tem mais dois E eu tira menos um Daí tem só mais um É mais um É mais um Então bora tirar lá Então É só mais um Pô E não esquece do Story Point Daí dá pra passar direto É Só que é só um sucesso Se falhar Você pode usar Ui Teve um Tá Você virou E lançou O míssel Você não gastou Munição E Você viu que Explodiu Começou a vazar Petróleo Pra tudo quanto é lado E O fogo entrou Correndo pra refinaria E Você vê que vai explodir Vai pegar fogo Na refinaria E pode ser que ela exploda Daqui a um tempo E tá tudo Espalhando fogo lá E Eu tenho a minha ação Lenta Eu consigo dar uns tiros Lá pra dentro Consegue Pode Tipo assim No óleo que tiver no chão Atoque soviético Eu vou meter uns tiros Lá pra dentro Eu vou ficar na metralhadora Tá Vocês vão atirar no óleo Todos vocês Eu vou atirar Vou atirar Dá pra Aumentou mais Bom Com os dois O segundo tiro O negócio praticamente Vai explodir Em um minuto Mas Overkill Minha intenção Com a metralhadora Era enquanto eles Davam os tiros Eu ficar realmente De guarda Pra ver o que fosse Sai do fogo Dá o Suprecifier Vocês começam a sentir Uma certa irritação Uma irritação Que tá vindo pelo ar Eu tô puto Ai Quem quiser pode jogar O Medical Aid Aí pra Pra quem quiser É a rinite Gente Tá bacana Nossa senhora Falei Devoram tudo Você escutou Uma história Que na tubulação Aqui É frequente Que tem uma bactéria Que devora Eu só lembrei Disso agora Ninguém falou Que queria fazer Um Medical Aid Antes Eu nunca soube Que isso era necessário Você nunca imaginou Que você precisaria Rescuperar isso Foram cinco sucessos O que você sabe É que muito provavelmente Não tem mais combustível No carro de vocês Porque as bactérias Comeram tudo E em segundo lugar Você sabe que em alguns instantes Vocês vão começar a sufocar E em terceiro lugar Há um grande risco De que qualquer equipamento Mecânico Comece a travar Por causa dessas bactérias E a gente tem uma Parceria mecânica Eu não vou sufocar Eu sou um Android Não, você não vai sufocar Mas você pode ter que fazer Não, você Com o Android Você não Não ficaria clogged Mas Vocês podem ter que fazer Um teste de durabilidade Dos equipamentos de vocês Em pouco tempo Meu Deus O que vocês podem fazer agora É correr É o mais prudente É vocês correrem Não tem Não tem nenhum resquício De De nada De De nada De De combustível Tipo As bactérias Elas entram pelo ar E elas vão comendo Então Mas o cara acabou de usar o carro Não tem mais nada Você pode Você vai Você pode tentar Ver se ainda sobrou um pouquinho Talvez ele consiga andar Alguns metros Ah, eu Então Eu joguei o carro Joguei o carro Na direção Na direção Eu joguei o carro Eu joguei o carro Faz um teste de Mobility De pilotagem Porque eu ia jogar o carro Desconsertou todo mundo Eu ia jogar o carro Em cima do carro Que eles vieram Pra gente pegar o carro Que eles vieram E ir embora A bactéria está se espalhando Pelo ar E ela é muito rápida Vocês ainda potencializaram Ela é Bactéria é igual o vírus Né Vocês sabem Ela espalha pelo ar O vento está ventando Vocês ainda tiraram duas vezes a mais Pra potencializar a explosão Liberou mais bactéria no ar E ela vai se multiplicando Caraca Eu nunca soube Que eu tenho um bactéria Então Eu não deveria ter contado Assim É só pra fazer Eu vou fazer Eu vou fazer a pilotagem O máximo que eu posso Aqui E tu tem o mais um ainda De antes Você teve três sucessos Coloquei um mais um Ah você já pôs o mais um Não não É mais um sucesso Não Mais um dado É mais um sucesso É mais um dado É mais um sucesso Nossa Então três sucessos É Foi três sucessos Por isso você vai Você conseguiu Pilotar no sufoco Eu vou pôr vocês no mapa Aqui Eu tento pegar uma ladeira Explode mesmo A refinaria vai Vai pro buraco Assim Qualquer coisa que estivesse Lá dentro Não sobreviveu Eu não olho pra explosão Porque eu sou o cool guy É muito provável Que vocês Vocês acreditam Que dificilmente O alien Também teria sobrevivido Daí eu mando assim A frase de feito Missão completa Beleza Como você teve Passado sucesso O seu carro Você conseguiu Se afastar O suficiente Pra escapar Do efeito Mais imediato Foi quando o carro Começou a riar Vocês estão A uma distância Já Uns 40 minutos Do Forte Nebraska Caminhando Ou vocês podem Procurar um veículo Na rua Pra tentar roubar É o máximo É o máximo Que ela consegue A da pessoa Você foi bem Vai dar um batidinha Num volante Eu olho assim pro mesmo Carrega o corpo É o que eu vou fazer Os dois? Vai onde cada Bota o tanque nas costas Assim A Wright morreu? Não Vocês estão arrastando ela Tá dentro do carro Tá quebrado Ah tá Não dá pra esmagar É o Meio não tá carregando There's no foot Mas você tá carregando ela Então Não, não Ela não Você vai carregar o corpo Mas você não vai carregar o corpo Você não consegue Eu carrego Eu carrego Eu carrego Primeiro que você já tava Meio sobrecarregado Destroca o equipamento De vocês Porque o Hammer Tá sobrecarregado Primeiro que você já tava Levemente perto De estar sobrecarregado Você vai ter que largar Seu equipamento Pra arrastar eles Boa parte do seu equipamento Eu É dois corpos Eu deixo O Lança-chamas no chão Eu jogo assim Pro Silva Se você quiser levar Pode levar Pô aí É dois corpos Mas é corpo Por que a gente tá levando O corpo do Carvalho Não pergunto Porque ele é o Marine Peraí Mas que Carvalho não é o Marine Não Se você conseguir arrastar os dois Você vai ter que abaixar a sua incumbrance Pra quatro Ih Deixa eu ver Se você está mal informado É Eu tô procurando um carro Tá Não quero saber Faz um teste Faz um teste de mobility Pra ver se você consegue Fazer isso discretamente Sem ser Sem arriscar De chamar a atenção De UPP Que eles estão voando Estão passando Do quanto é lado Nossa UPP Quero matar todo mundo Já olho Limpando meu óculos aqui Certo Você tá Você tá stealth E você não demora pra achar um carro Que conseguiria colocar vocês Apertados Não é um tanque de guerra Mas Então Pra você invadir o carro Faz um Pilotim Não Pra roubar carro Um contech Um contech Pra arrebentar Puta merda Eu meto a minha faca ali E olha como eu faço o contech Eu meto a minha faca ali E tento abrir Você conseguiu Facilmente Você conseguiu abrir e ligar o carro Você caiu um monstro Com a faca Abra assim Mas Nisso que você tava Procurando o carro Você Você teve que Se afastar um pouquinho Sem perigo Assim E Nisso que você tava No stealth Você escutou Barulho vindo E Quando você vê Tem um Um tanque Um tanque Dos marines Com Três soldados E você vê que eles estão Preparando Esse tanque deles Tem Arma de De longo alcance Assim pra derrubar Helicóptero E você vê que tem um helicóptero Passando Eles estão mirando Pra derrubar o helicóptero Da UPP Porém Você nota Que eles não viram Que eles vão ser emboscados Por quatro Soldados da UPP Antes de conseguir Derrubar o helicóptero Então Ou você Ou você deixa eles Serem emboscados E mortos Ou você reage Só que se você reagir Você vai perder Seu stealth Eu posso acelerar Com o carro E jogar o carro Em cima dele? Você vai Você vai Ter que fazer Um Um Piloting Com menos um Porque Vai ser uma manobra Bem doida E você talvez Você vai conseguir Você vai conseguir salvar Acabar com o ataque deles E aí vamos ver Dependendo de quanto sucesso Eu vou dizer Quantos você consegue acertar Mas pode Mas eu posso pegar Um sucesso do stunting Que eu fiz no outro teste? Não Que você usou Para vir com Para chegar até aqui Com o carrinho de vocês Então Mas eu tinha conseguido Outro É Mas você Eu puxei um Mas pode Vai Pode Ah Porque eu tinha Eu tinha dado Ah pode Faz com menos Dois aí Que eu falei Não Você falou Menos um Aí um normal Com mais um Tá Beleza Ah Show Show Tá Então Beleza Bora Você pode usar seu story Aí se você quiser Mas eu não tenho um sucesso garantido É É só me saber se você quiser dois sucessos Um sucesso você vai atropelar um Mas você vai Você vai atrapalhar o ataque deles E com Esse story point eu posso carregar Não preciso gastar nessa sessão Não você pode gastar Inclusive se a gente acabar o cinemático E um dia a gente for jogar um outro cinemático Você pode recuperar os story points dessa aqui Pra outro cinemático Pra outro personagem Como é que funciona Como é que funciona pra dar push? Ah é só dar o push Aperta o push aqui embaixo Não Não Eu digo mecanicamente Você vai ganhar um stress Vai ganhar um stress Eu vou Eu vou ganhar um stress Mano Eu tô stress zerado Nossa Eu Eu vejo que eu vou pegar só um Eu dou um cavalinho de pau assim Pro carro bater de lado E pegar mais E ainda abro a porta Eu vou dar um Abro a porta atirando Dá um push Só apertar o push Que ele vai Acho que ele vai fazer o tom Onde? Onde? É o dilema do train Baixo da tela É o dilema do train Ah tá aqui Eu não faço o pai de lado Nossa senhora Você derrapou assim Você atropelou todos Não é tempo de distrair Os caras dos marines E que eles atiram E explodem o helicóptero E aí eles olham pra trás E vem que você fazendo o cavalinho Atropelando os caras da UPP E eles gritam As que nós pilotamos da rancha A gente pode ir tanque? Aí eles falam Vocês precisam de alguma coisa? Carona Tá todo mundo junto? Não só tá os e-mails Os outros não tão longe Mas vocês escutaram Vocês escutaram o cavalinho de pau E vocês podem ver Meus colegas Preciso de uma carona Mantenham pra você Ae Tempo A gente tá indo pro Forte Nebrás É isso Forte Nebrás Tá Estamos voltando pro Forte Aí eu já vou Eu já vou subindo no tanque Eu posso dirigir ele? O cara que tava pilotando Olha pra você e fala Não Eu posso dar um comando pra ele? Eu digo que eu sou comandante Depois do comando pra ele Pra deixar o Zine fazer Nossa Eles não são do seu batalhão Então esse comando vai ser mais difícil Ah mas eu quero tentar Comando com menos dois Nossa senhora Tá eu vou chegar neles e falar Eu acho que vale muito a pena Eu também acho Eu vou chegar assim Comandante Silva Comandante de essa unidade O nosso piloto É o melhor que eu conheço Então rola aí A gente chega mais rápido Comandante de esse veículo Com menos dois Nossa senhora Eu posso mirar Não Tá 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 A gente vai Ok capitão Ok Aí eles te passam a pilotagem Você Que time Você tá Tá subindo no Pra pilotar o O tanque E E vocês veem uma nave estranha Se aproximando Indo do céu Assim Uma distância meio longe Lá de direção do Do porto Do spaceport Certo E E E de repente Saiu Um Vocês veem uma onda Saindo vibrando dela E ela se espalha Pela Pela coluna inteira É uma onda de choque Oh my god Fecha Todos os equipamentos eletrônicos Eles param de funcionar E o Chaplin Toma um ataque Morreu Só pra entender Essa nave Tipo é uma nave Que a gente conhece Ou tipo uma nave alienígena Vocês nunca viram Não, não Mas foi uma Mas é tipo É tipo alienígena Tipo É uma nave alienígena Tipo isso Ou é uma nave Vocês nunca viram essa nave Vocês não sabem De quem que ela é Mas ela não parece Tecnologia UPP Os predadores Chaves Você tinha quanto de vida? Eu tinha 1 Então você zerou Tomou 18 de dano Você pode pegar o Iona Não, ele não morreu Calma 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 gente Só Só tirar Você tira da tomada Espera 30 segundos Põe de volta Qualquer coisa arranca o HD E coloca uma torradeira Tá O Android Além de estar zerado Ele tá Ele tá imobilizado Quebrou algumas coisas lá dentro Vai precisar de um Contek aí Pra recuperar E fazer ele voltar a andar Dá pra fazer Eu vou ficar mexendo nele Vou ficar mexendo No momento ele desliga Ele tá inconsciente Pra constar aqui Vem vocês em off Eu tava falando com o Leandro Pra não atrapalhar a cena Eu tô só com o Dante Tá Como assim Você deixou Eu não tô O Carvalho Os caras É caro ele jogar um corpo Pra dentro do Calma Não terminou as catástrofes ainda Todos os aparelhos eletrônicos De vocês pararam de funcionar Tá Inclusive o sensor de movimento O tanque de guerra desligou E tinha um helicóptero Passando E ele desligou também Vocês assistiram O Covenant? Não, ainda não Ainda não É a hora que Tá acontecendo a mesma coisa Que aconteceu no começo Do Covenant Que uma nave tá caindo Em cima de vocês E vocês precisam Fazer um teste de mobility Pra escapar dela Que ela vai cair na cabeça De vocês Não é no final do Covenant? O Android Como ele foi desligado Antes Ele tá numa zona Protegida lá Mas Peraí O Android Ele tava Vocês estavam se preparando Pra entrar no tanque Sim E o Android Não conseguiu nem entrar No tanque Porque ele foi desligado Antes E a nave tá caindo No tanque Então vocês tem que pular Pra fora Eu tô no meio da rua Caindo lá no meio da rua Meu Deus Caralho Mas mirou Caraca Tá Então Bora então O que tem que fazer Mobility? Um teste de mobility Quem passar tá seguro Quem não passar Faz todo mundo Eu vou tá carregando Sim Todo mundo Hummer time Caraca Eu consegui prestar meu sucesso Pra alguém? Eu e o Maison Eu e o Maison A gente tá carregando Cada uma pessoa O Maison como teve Vários sucessos Tudo bem Quer dizer Era tudo bem Até eu ver Quem que é o Maison? Sou eu Ah então você tem Por sorte Porque Maison Você conseguiu Apesar de seus nervos De aço Te salvar Mais uma vez Porque você Ia ficar paralisado E você conseguiu Pular Você teve dois sucessos Quem que tá carregando Gente? Eu tô carregando A right Você faz seu teste Aí você tem dois sucessos Pra valer Se você só tiver um Você vai ter que largar A right Ou empurrar a right Você pode fazer um push Eu vou fazer push Ou fazer um story point Ninguém fica pra trás Cadê meu botão de push? Aí embaixo Meus mapas Ah meus mapas Estão na frente Que porra Que porra Aquele corrulho Ele É Ah ele separou Mas você teve um segundo Ele falou Feio Então foi Não Você teve os dois Aqui Porque você tinha tido um antes E um agora Eu deduzi que ele somou Eu pego assim Eu pego Tipo A right tá Ah não Não entendi O que aconteceu também Ele separou O que tá antes da bolinha É O que tá antes da bolinha Já foi Você vai ter que escolher Você ou a right Vai ser salvo do choque Eu tô Ou você usa o seu story point Salvo os dois Eu tô Carregando a right E daí Daí eu vejo que não vai dar tempo Assim Eu falo Não vou deixar ninguém pra trás Eu pego Trago ela assim Tipo Você vê os músculos dele Assim Tipo Estourando assim Tá ligado Daí Eu pego ela assim E cara Eu consigo Arremesso ela Pra longe E dou um salto Eu vou gastar meu story point Ah tá Já tava preparando dados Show 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 E o Comandante de respeito O Hammer 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 passou também Ah todo mundo passou A espaçonave O helicóptero cai Destrói o tanque Não E aí Calma que as coisas ainda estão O Zigo tá chorando já O Zigo tá chorando já Já falei Vocês veem Ele era tão perfeito Vocês veem uma nuvem preta Igual o Covenant também Vou pegar aqui Cadê você E não é só isso Isso já aconteceu com você? As pragas do Egito agora? Os gafanhotos? O que que vai vir? Essa é as pragas do Egito Mas Deus Esse clima nunca desiste Se eu só achar aqui a fotinho Que eu não tô achando Mas na vida eu acho Surpresa Vocês veem essas gosmas pretas Que tão se espalhando pelo ar E os primeiros E vocês veem que vocês estão Meio que na zona periférica disso Mas Tá chegando de leve em vocês Então Todo mundo Todos vocês vão ter que fazer Um teste de estamina Patológico Um teste de estamina Eu vou jogar um por um Então vou um por ordem Pra não virar bagunça Começando pelo Zigo Olha o nome do bagulho Do Black Death Meu Deus do céu Tá Você tem que ter um sucesso File test de estamina Você precisa ter um sucesso Nesse não pode dar push Tá Onde é que tem Ah Beleza Tudo certo Eu gastei meu store É um skill É um skill É um skill É uma fumaça É a fumaça Do charuto Que impede De passar Silva Você não precisa Testar Porque O seu organismo Resiste bem Vamos lá Maison Ninguém fica pra trás Maison Você também não precisa Testar Porque o seu organismo Resistiu Inicialmente Hummer Você tá cheirando O corpo De jeito nenhum Desde o início Maison Grave Hummer Hummer Você também Você também Tá tranquilo O organismo De você Resistiu Que cangoais A cabeça explodiu É Mais algum Ah tem a Riot Isso A Riot E a Iona Também Nossa é Usando NPC Não é Ou Iona Certo É ou Iona É que parece Um nome de mulher E tem o Android Tá Iona Também tá bem O Android Não precisava A Android Você tá morto Ela é imune Eu não respiro Não A gente Tipo construto Não respira Você tomou uma Como que é IMP 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 Eu acho que eu morrer Ah mano Eu não gastei Meu story point Ela começa a tossir Ela não morreu ainda Mas ela tá tossindo Ela tá um pouco esquisita Nossa já dá Pro mês eu carregar Eu quero No story point De volta Filho da puta Eu jogo ela De volta Por enquanto Eu vou correndo Pro carrinho Que eu desculei E Também Tá na categoria Dos não funcionando Foi o Churrar E o Desligou tudo Ah cara Eu vou Só correr A única coisa De gestões elétricas A gente vai achar Um fusca Tem uma bicicleta Eu vou descolar Um patinete Patinete eletrônico Alguém pega o A mesa eu descola Um lá Tem um carro eletrônico Tá mas pega o chato Alguém pega o cara Lá no meio da rua Calma Vamos ver o que tá acontecendo Primeiro Deixa eu terminar As sete Vamos ver o que vai acontecer Agora Ele continua narrando Bom O negócio Continuou no ar Então ele vai Continuar afetando vocês O que vocês sabem É que vocês Têm duas opções Vocês podem Conseguir Trajes Daqueles de astronauta Ah Os que a gente Não quis pegar Porque o mestre Disse que não precisava Outros que Seriam pesados Vocês não iam conseguir Fazer nada com eles Nem usar armadura Primeira opção É essa Segunda opção É achar um lugar Hermeticamente isolado Que por coincidência É o Forte Zancudo Mas Peraí Pelo que eu entendi A gente tá tipo Um sul O bagulho O bagulho Veio do Forte Não? Não A nave Jogou Lançou o negócio Não sim Mas é tipo Ah Entendi que a nave Tava onde tava o Forte E ela veio O aeroporto é lá no sul Ah É onde a gente partiu Na verdade O aeroporto Então peraí É A gente iniciou a missão Então Eu não sei o que fazer Simplesmente Calma Vamos manter a calma Vamos manter a calma Vamos manter a calma Como assim Um estresse Pra manter a calma Não Se não É um estresse Porque vocês vêm Nessa situação Então peraí Então por que Entendi O negócio Tá no spaceport A nave Certo? A nave tá no spaceport Lançou a fumaça A fumaça bateu na gente A gente tá na periferia Da fumaça E a gente tem que Mais pra dentro Da fumaça Que é na direção Do forte Mas Ainda tá na mesma Zona que vocês estão Agora Que o forte Tá no Ah Onde é que a gente Tá exatamente A gente tá ali Mostra pra mim Onde a gente tá No carrinho De vocês aqui Que carrinho Mano Que carrinho Distrito Norte É Tem o carrinho Distrito Norte O carrinho Que tá no Distrito Norte Ah O forte No Hebraco Um pouquinho mais pra baixo Eu tô vendo É Isso Tô vendo se tem Algum outro lugar Que poderia estar Ematicamente fechado Mas acho que não Eu vou Eu vou pegar um pedaço De pano E vou tentar Tapar Fazer uma máscara Pra Wright E eu vou botar Na garupa E vamos Na garupa Garupa do que? Na garupa Da minhas portas Na minha garupa Vou botar Na minha garupa Eu achei que tinha descolado Uma bicicleta mesmo Não tem Não tem nenhum tipo Veículo Que a gente possa usar Maluco Tamo no futuro Cara Quem é que anda Em bicicleta? Pessoas saudáveis Vocês vão poder correr Em direção A Vocês podem correr Você falou que a gente Tinha duas opções A primeira opção É correr Pro forte A segunda opção É conseguir trajes Herméticos Que protejam vocês Tá No caso Onde poderia ter Um traje O hospital Talvez O forte Tem duas opções A minha única opção É ir pro forte Então vamos Não vou ficar dentro Do que está Naquela sala hermética Gelada Não Não tem sala hermética No hospital Tem aquela porta A code A porta gelada Mas a gente Vai estar fazendo o que lá Esperar É Bom Tá Então vamos pro forte Eu só tenho o forte Não vou fazer algo assim Não Vamos pro forte Não tem outras coisas O Silvio já está correndo O Silvio já está com ela Nas costas E se alguém Perdi o chapa No chão Tá assim O Hammer vai carregar O chapa O chapa Ele está tipo Que nem um banequim Tudo durão Eu estou carregando ele Como se fosse Sei lá Um banequim mesmo Carregando ele Nas costas O Zy começa a tossir Por causa do pó Lá Ele faz assim Ele dá uma multimanada Pro tanque Ele enxuga as lágrimas dele Por causa do pó Ele fala Nada que eu não tenho cheirado Ele começa a correr Já achei coisa piora A Riot Ela dá umas tossidas Assim E vocês podem fazer Alguma observation Ai ai Falecendo Vamos caralho É de graça Esse observation Ou pode dar merda Ai caralho Sai o mapa da frente O que está acontecendo Eu tive um pânico Putz Eu fui pra 12 É não quero Eu não quero É obrigado a jogar isso aí Não Só se vocês quiserem Observe Eu tive um keep it together Porque pode dar pânico Eu não passei Passou Passou Não Eu não passei Teve um Teve dois Você sabe Silva Você teve dois Ah lá em cima Tá ok Beleza Ah tá Eu deu o pânico Mas o pânico Deu o keep it together Tá É quem se fodeu Valendo foi o mês Deixa eu ver aqui O mês É 10 na verdade Não Não é 12 Começa O mês começa a gritar O stress level dele diminui em 1 Todos os outros aumentam em 1 Ah não Mentira Vocês precisam fazer um teste de pânico Ah tá Como é que Ah vai eu de novo Como é que Aqui Keep it together Fazer um teste de pânico Aumenta o stress Aumenta o stress Ou o que faz teste Só o pânico Só o teste Eu já vi dessas Meu Deus Não Ninguém de vocês nunca viu isso Keep it together Vamos lá Vamos lá Todo mundo Keep it together É isso aí Que nem no Rick and Morty Keep it together Alguém passou no teste de observação? Eu passei Eu passei Você vê umas minhoquinhas pretas dançando nos olhos da White Vai ter que matar ela Tá como assim Minhocas tipo Minhocas Minúsculas Tipo uns negocinhos assim Uns negocinhos pretos que parecem umas minhoquinhas Passando no olho dela Eu sei o que significa ser sintoma de alguma coisa Não Mas não parece ser uma coisa legal Tira ela da tristeza dela Acabou Não são moscas volantes não? É Só que mosca volante É a gente que vê Quem tem Isso é Tipo uma mosca volante Em quem tá vendo de fora E ela Nossa Eu tô me sentindo Uma fraqueza Se eu colocar isso no Google Eu vou me afetar Já tá chegando Já tá chegando Você pode procurar Isso tem no No Alien Não é no Covenant Não Tô fazendo a mosca volante Você tem colocado no Google Eu vou me afetar Pode ir de bolsa É Não É uma sensação Como se você tiver Eu Quem tem miopia O negócio do olho Fica mais fino E aí faz pequenas lesões Essas lesões Quando bate sol Principalmente A gente vê umas sombrinhas dançando Isso é normal Pra quem tem miopia Só em alguns casos Mais graves Que tem que tomar cuidado Que pode ser Estocolamente retina Mas normalmente não é nada Isso é uma coisa Que a gente acostuma Mas é isso Só que a diferença É que ninguém percebe Só eu sinto Só o No caso É uma coisa Que vocês estão vendo A senhora tem A senhora tem Tá, William É, normal Eu tenho As coisas que devem ter também Todo mundo que tem miopia O Rafael deve ter sentido Alguma vez Eu fiz a cirurgia Mas antes disso Eu não tinha mosca volante Eu só não sabia Que tinha esse nome Mosca volante Eu também não Achei que era uma coisa Só minha Eu pensei que era uma coisa Muito lógica Se é com volante Os imijus que tem É As mosca volante Os imijus que é top Tá no drift É mosca drift É só ali né É só desse jeito Só segura das garrafinhas De abertinho Bom Cara Eu não sei o que que é Eu não vou deixar ela pra trás Vamos Vamos embora Vamos embora Certo Nem que eu morra Ah então Eu cheguei a passar no teste Pra ser difícil Sim Eu posso fazer algum teste Pra imaginar O que possa ser Inmedical Alguma coisa assim Ah não Você tirou 12 Você não passou no teste Que o seu substituísta Começou a berrar Gente É Vocês chegaram no final Do segundo ato Uhul Nossa Esse foi rápido hein Foi um pouquinho mais curto Que eu também queria garantir Que a gente terminaria esse ato Antes de parar E Do hiato É isso aí Agora Chegamos no terceiro ato Será que As agendas mudam? Show Mudam É vamos ver como é que vai ser Nossa agenda É pura desgraça Podem contar a agenda de vocês Hoje eu compreendi a agenda Eu queria dizer que eu completei Eu não sei se eu completei Vocês me dizem aí Deixa eu Vocês me ajudam? A minha é bem tranquila Conta a sua se quiser Tá eu vou contar a minha aqui Que eu acho Que eu achei legal A minha é bem tranquilinha Eu completei Até o final do ato Até o final do ato Eu tenho meus esqueletos no armário aqui Eu tenho meus esqueletos no armário aqui Eu tenho que manter guardado A agenda do Will era carregar todos os mortos É por isso que eu tava meio escroto com vocês A minha agenda? Eu percebi que ele tava meio diferentão É Porque a minha agenda anterior era só tipo Se prove Sabe? A minha também era Tipo você é mais pica Era isso Então aí tipo Eu vou agir Vou atacar e tudo mais Eu tava cumprindo Dessa vez não Dessa vez eu tinha mais um roleplay Vocês podem depois Desculpa Pode terminar Ah não Eu até comentei com o Leandro Olha isso Modo escroto ativado né Modo desdém ativado Mandei pra isso É Tava bem subindo Fala aí o Will O que tu tava falando A minha agenda já começou com o Brian me ajudando muito Muito E quando eu vi a minha agenda Eu falei Meu Deus Porque a minha agenda é manter minha consciência limpa E a honra e a memória de todos os meus amigos mortos Eu tenho que garantir que todos devam voltar para o Forte Nebra Incluindo os corpos dos meus amigos Caralho Ah nossa A gente quase te queimou junto com os corpos mano Eu não podia Eu não podia Por isso que eu fui daquele jeito Eu tinha que levar todo mundo comigo Nossa Por isso que eu mudei d'água pro vinho também né Isso daqui Que eu tava hiper grosso Muito legal cara Que apropriado Quando eu peguei minha ficha né Eu tinha o antagonista e tal ali E tipo Daí o Coisa falou que podia trocar E daí tipo Eu realmente pensei Bah não vou botar a Maison Porque ela é mais de boa Do nada Da primeira pessoa que eu mais Falei beleza Foi lá e troquei Tá certo Caralho Só pra Pro 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 Chaplin Você vai Vocês podem fazer um contact nele Pra recuperar a vida Como se fosse o First Age E mesmo se não tiver Pra ele não ficar inconsciente Ele vai voltar com um de vida Mas Tem um detalhe Que ele tá imóvel Então vocês vão ter que amarrar ele Nas costas de vocês Ah eu já tô acostumado a carregar todo mundo Já é carregar até isso Eu precisaria de um contact mais profissa Talvez dentro do Forte vocês consigam Sem falar que eu posso levar a Sheffield Eu levo a Sheffield Se mudar a minha agenda Porque além de estar acostumado a carregar todo mundo Não A agenda vai mudar A Sheffield aqui é a minha aliada Querendo ou não Então eu já levo mesmo Eu diria Eu diria mesmo Desconfiado Eu acho que não tem problema Na verdade a minha primeira agenda Da primeiro ato Era só conseguir o respeito de vocês E conseguir o comando Mas eu consegui Porque eu peguei o comando Então beleza Aí na minha segunda agenda Era só mostrar pra UPP Quem é que mandava Que eram os marinos E não eles Por isso que eu Eu tava puto com a UPP E acho que eu Compreendei também Quando eu joguei o carro em cima dele Acho que foi Foi Caralho Foi E você não se opôs A explodir também Pra destruir os Os bichos Caguei mano Deixa eu fazer um comentário Só que eu queria ter feito Consegui o respeito do Hammer agora É verdade Ô Brian Oi Desculpa Agora com o Colasso do carro Tudo Não peraí Só falando um negócio O Brian Além de ter me ajudado Com o primeiro corpo Desde o começo Ter que estar carregando Ele foi a primeira pessoa Que já me deu O conflito De eu querer queimar O corpo dele E eu não poder Porque eu não me incomodaria Como jogador E eu fiquei Puta A primeira coisa Que me pedem É que eu vou ter que fazer O que que eu falo Não Mas é isso aí Eu queria Essa desgraça Cara Eu falei Desde o início Que eu queria essa desgraça Pra mim Pra mim Eu queria brigar Eu queria Destruir amizades Olha Foi tudo em on Eu não tenho nada Em off Estava ficando bem Tranquilo Tá Foi bom Que eu desestressei Do dia Mas o que eu tô Achando impressionante É o impacto Do stress Que tem Toda rodada Toda 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 Maison Tá encrencado Ou se ele Não tivesse Comvado Com aquela Skill dele Lá E já tinha Ido pra Vala Muito tempo É o que Tem me salvado Porque O 14 Que ele tirou Ele começava A atirar Na gente Cara Se não me engano É Eu tô mais próximo Porra E a agenda Do 14 Eu podia mudar Pra Overkill Só se tivesse Um inimigo Se não Agenda do Chaplin Rola Contar Ou melhor não Não Eu posso contar Do primeiro ato Era Acabar Todas as provas Eu tinha que Matar Todos Os Os Sugitivos Tamo junto Sofia E matar E apagar As provas Do alien Tipo Tinha que destruir O corpo Do alien E no segundo Eu tinha que Ganhar a confiança De vocês É Legal Ah Ganhou Ganhou Eu falei Literalmente isso No segundo Eu tinha que Ficar do bem De novo Fingi que tá do bem Eu acho Mas o Mas tu falhou O primeiro ato Então Porque o primeiro Alien Lá No último Tocou fogo Então Ele foi uma carada Que eu joguei mal Porque o mesmo Ele ia pôr fogo No cara No surgente E no alien Eu Mas eu Eu achei Que foi mais Porque Ela conseguiu Outras coisas Que vocês Não iam fazer Que era Explodir os computadores É Que matar as provas E Conseguiu convencer Vocês a matar O cara A testemunha É É Hammer Hammer Puta influenciada Não Quando a Cleber Atirou no cara Eu falei Nossa É isso aí Ó E você tem que Manter a expressão neutra Vai precisar No porta Tipo Eu não queria Que eu sou Mãe Mas tá legal Mas tá legal Mas tá legal também E ganhou as apelidas É legal Sabe o que eu gostei Dessa agenda É que o pessoal Tá agindo De uma forma Muito ridícula Assim Muito inesperado Contra a própria pessoa Normalmente Mas por que O cara não tá carregando Larga esse bicho É bom que fica Mas só de você Se separar do personagem Acho legal É Exato Cara Tipo assim Entendeu Foi o que eu pensei Desde o início Tipo Pra realmente Dar um Um Conflitos Assim Sabe Eu curto Assim Porque normalmente Tem que ser muito Amizadezinha Assim Normalmente Quando tá rolando Uma campanha É Porque é campanha longa E tal Não Pra não estragar Pra não estragar A alegria De ninguém Tá certo Só que Quando o bagulho É feito pra isso Porra Estra jogando o Allen Tá ligado Se não tiver conflito Não tem Acho que Porque na campanha Você teria que reservar Uns 25% Pro conflito interno E os outros 75% Pra avançar na campanha Sim Aqui já tá Já faz parte Metade e metade Não E pode atrapalhar também Pode atrapalhar O mudamento As coisas Imagina dois personagens Que possivelmente Não vão mais falar Não É Campanha longa Não rola Mas Cinematic Cinematic É legal Então é tri Pra Ali O Ziz Já foi Eu mandei aqui pro Will Inclusive Eu falei assim O que eu mandei aqui Fala Mas é que eu tô tendo Que ajustar A minha interpretação Agenda Tipo Realmente Meu personagem Deu um salto Porque Ah Eu queria saber Agenda 2 Do Dante Depois Puder me mandar Ah 2 Do Dante É É É De aí você não vai estragar Eu tava Fuck Fuck Desinsurgentes Fuck UPP Fuck A corporação Mas você é um mariner E você não vai Você não pode desertar Seu time Não tem necessidade Então Meio tipo Meio merda É Não Foda-se todo mundo Mas eu vou ajudar meu time É Tipo Falando O que é meu amigo Virou uma máquina de guerra Tá ligado É Mata o que tiver pela frente Pô Eu já dei uma olhadinha Nas agendas do Ato 3 A agenda do Do Silva Era Nenhum companheiro Fica pra trás Nem que você tenha que dar sua vida pra ele Ah E Eu salvei Alright Usando meu story point O meu era um pouco além Por causa do corpo Não O teu era mais fácil O meu Tinha que chegar vivo O teu nem vivo Precisava chegar Era só Carregar Se tu precisasse Ainda desmembrava Ali Só jogava Os pedaços Eu tava com Com raiva Porque teve várias vezes Que eu fiquei imaginando Meu Deus Vai acontecer a cena Eu quero atirar Porque meu personagem É pra arma pesada Eu não tô conseguindo fazer isso Porque se eu quero atirar Eu tenho que fazer alguma outra coisa Já Atira Bota o Faz o Atira pelo corpo Eu tô doido Pra usar o lança-granada De novo Eu ia pensar Se eu ia jogar O lança-granada Lá no Ó Granada na boca do corpo Com o corpo Do lado do cara Joga direto No Se o corpo tá destruído Não tem que levar nada É Pode levar só o dente Se sobrar só o dente Olha só Como burlar É Não Ele falou pra levar Bom Mas Assim Considerar que Tu não tá levando ele inteiro Porque já foi a cabeça Já foi assim Ah cara Você já quer demais Ele já veio variado Mas então Aí é que eu digo Entendeu De fato assim Eu tinha que trazer o BB Alien Comigo também Se já foi uma parte Que engane Que não pode morrer O Leandro Eu tive uma ideia Maluca aqui Rola você mandar O Agenda 3 agora Pra gente ao vivo Pra só prover o React Ah posso O React Boa O React Boa Ah vou começar então Com o Zim Eviski Que é o primeiro Que tá na É Já foi Você subestimou Minha inteligência Gente Eu Era muito Era muito tranquilo A minha agenda Não Você de traidor Queria ser do óper Perfeito É então Se eu fosse de traidor Eu não teria bancado O Zim Juski Preso no nome da lei Graças a Deus As coisas foram direcionando Porque imaginei a cena Que a minha personagem Com o Overfield Tendo que proteger os outros Garantir a vida Se alguém fosse Ficar realmente em perigo Eu ia ficar doido Dando tiro pra todo mundo Até morrer Você tá Você tá mandando aonde Só pra eu saber No Zap No Zap Tá bom Deixa eu ver o React aí Do React Todo mundo com ele Na câmera Ah putz Tá dando o backing up Message Que isso? Porque o meu É as duas da manhã E é duas da manhã Não eu posso mandar Por outro lugar Nossa Que nerf É que eu tenho medo De mandar Eu tenho medo De mandar pelo Porque tem um jeito De mandar Mas eu tenho medo De fazer cagada Mandar aberto Não Manda no grupo É Manda no grupo Aqui pra gente Mas a do Chef Você pode mandar No privado Também Recebi a Mesa Já vou ter Ah não acredito O bom é que O meu estresse Foi saindo Com o da Amanda Tô no mesmo nível De estresse dela Foi muito fácil Você prestar essa parte Foi Essa agenda Da Lato 2 Foi bem fácil Curti 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 Eu vou começar A programar Esse burgulho Pra tipo Cinco da manhã Terminou ainda Ou chegou Nada Quase Cinco por cento Só use Mijuski Curti A minha agenda E curti Que foda Meu Curti Ah lá vamos Lá vamos Lá Show Beleza É isso aí É bom ver Qual que que O Zin Mijuski Vai bater boca Na próxima Eu sabia Que era Eu Eu tinha Uma expectativa Do que ia ser Mas acabou Não se concretizando Da minha agenda Eu achei Que ia ser Mais agressivo Não essa é bom Depois a gente Conversa ali Que eu não entendi Muito bem O que quer dizer A primeira parte Mas a segunda Deve entender Bem tranquilo Eu acho que o androide É o espião Dos aliens Cara Eu Só pra eu entender Ali que vocês estavam falando Porque aparentemente Metade das coisas Estão acontecendo agora Acontecendo nos outros filmes Que porra de nave mãe É essa que está ali É do Se você procurar Prometeu Como é que é mesmo Engenheiros Engenheiros Não é o nome da raça A nave Que eles usam No filme Foi criada Pelos engenheiros Mas ela está sendo pilotada Pelo Pelo androide Pelo androide Igual os que estavam Caçando vocês Pelo David Um David Tá Então é uma nave Que tem a porra De um androide Psicopata Soltando praga Em tudo Ele sentou na cadeira E começou a apertar Todos os botões Veio a porra Do negócio magnético Daí veio a praga A nave A nave Vocês não sabem Vocês não sabem Quem está pilotando E qual é o objetivo Delas Ainda faltam Sete fragas Exato Tá beleza Entendi O meu Nossa Ah pra quem não entendeu Que às vezes eu enrolo Eu disse que eu faço parte Do Sin Eaters Seria algo Em tradução livre Como os Comedores de pecado Devoradores de pecado Que é tipo O BOP Dos mariners Tipo As forças Especiais Tops E E A Riot Faz parte Por isso que eu falei Pro Will Porque o Will Falou né Que ela era Ela era dos Marines e tal Eu falei Não, não, não Você está muito mal informado Entendi O meu personagem Tem um detalhezinho aí Eu não sei se vai surgir De alguma forma Mas eu não vou contar Não, não Não é spoiler não Não, o meu também Tem um detalhe Que eu acho muito triste Do meu personagem Quando o Leandro Me explicou melhor a história Porque tipo Nossa Ah meu Deus Eu sabe Ah é? Gente Ah eu é trio A minha agenda É bem Bem louco Me manda a lista De personagens Já quero dar uma lida aí Só tem um Caralho O lado forte Vai ter os backup Que vocês vão precisar É Meu Deus Terceiro ato Pra mim vai ser fora Mas tem agenda Aí agora Agora chegou aqui pra mim Chega pra você Agora vamos Todo mundo olha Pra câmera É Vai lá Vou mostrar como é que a gente faz As coisas na Rússia Dentro do forte Dentro do forte Se vocês precisarem Trocar de personagens Eu posso sempre Por uns mariners Que ficaram lá dentro Sobreviver Não Mas daí A questão é Tipo Se eles tem agenda Como é que é Se a gente trocar No meio A gente pode deixar A agenda de vocês Atual O personagem novo Só continua ela Se tiver cabimento Nada O meu não vai ter cabimento Então já penso Mas a gente vê Porque também Hoje por exemplo Vocês viram O lance do Alien Tem que ser rápido Se vocês conseguem Derrubar ele rápido Sim Foi rápido mesmo Mas também Vocês tiveram um pouco De sorte É É É o real Porque só dois lutaram Mas é que ela Podia ter utilizado O ponto Para escapar Daquele hitkill Se tivesse Quando eu vi Vocês esperando Pelo mapa Eu pensei Nossa Nunca imaginei Que eu ia conseguir Dessa vez Fazer a estratégia Que o Alien Adora Que é pegar Vocês separados Eu achei Que estava Todo mundo junto Quando eu olhei Que tinha dois malucos Lá do lado Eu falei E eu cori Para o corredor Mano Eu cori aqui Porque eu posso Fechado Não E daí Também tem Eu não sei Eu não fazia ideia Eu não fazia ideia O que eu estava fazendo Eu baixei o Deca Eu só corri assim Tipo Eu não gosto Quando você faz Quando eu ganho RPG E você depois Ah eu vou voltar Aqui do outro jeito Eu falei Não Agora eu vou Para a América Não Mas Eu vou Correr para um lugar Aleatório Eu vou aqui Vamos rezar Para os dados Deixa eu Me separar de todos A reza foi boa Porque os dados Confia no Deuses da RPG Eu só digo uma coisa O melhor talento É o meu É com certeza Pelo amor de Deus Cara O bagulho O bagulho Como é Cold Nervos de ferro Deixa eu te falar O que aconteceu Naquele ataque Que foi o 6 Falecimento Era Redbite Nossa Ele me despedaçou E esse é o mesmo Que matou O Dante Não Ela esmagou Minha cabeça Era o 5 Não Porque o seu Era outro Era outro O 5 Não mata O 5 Sério Para levar Para a Comeia E é isso Que a sorte Foi o androide E pior que No Redbite Se o E no Redbite Fala que Se o Mais que quiser Dá para deixar O cara vivo O suficiente Para impregnar Ah sim Quando é uma situação Impossível De impregnar Ah por exemplo Quando a pessoa Corre para o corredor E fica sozinho É uma boa situação Não é No caso O Alien Não iria fazer isso Porque tinha Outras ameaças Ele teria que se livrar Mais Antes de O que O que Levar para a Comeia Para a Rainha É o que acontece É o que acontece No segundo filme Que tem várias Tem várias Várias pessoas Que são Nossa me fugiu O nome dela Agora A principal Ripley Ripley Ela salva a criança Que está presa lá Porque foi levada Para a Rainha Impregnar Era isso Que esse tipo De xenomorfo Ele faz isso Ah então tem uma mente Tem uma mente Tem de coletiva Só que ele estava Sem a Rainha dele Vocês não sabem É Mas tem uma Rainha Não necessariamente Porque ele pode ter sido Criado No laboratório Vocês não sabem Você tem Rainha ou não É No Ar em 1 Não tem Rainha No 3 Também não A Rainha Ela precisa de um espaço Bom para se instalar Espaço quentinho Assim Tipo uma Uma Senhora criança Assim Tipo um O Olho Duto Olha Se estava lá Se estava lá Não estava Se estava Se tinha qualquer coisa No Olho Duto Ou aumentou de tamanho Porque agora O Rafa É o Rafa O Leandro Então Se puder falar Matamos então O bicho que estava lá No Olho Duto Ah aquele sim Vai Vai eu te ver Putz Que trabalho Equipe Em Orgulho De vocês Resolvemos dois problemas Com um E aí Eu tinha preparado O encontro Sem ter olhado Cada Cada David tem 7 De vida Meu Deus Derrubar os 6 Meu Deus Era Hit Run Caramba Eu não sei Nem ter Não A gente ia morrer Tudo Talvez Deixa eu ver Talvez não Eu ia conseguir Com aquele Blast 9 Isso é o range De ataque deles Ah mas são 6 A gente está em 6 Só que a gente Não tem 7 É isso É verdade O Blast É em área A diferença é que eu tenho Tipo 3 De vida Caraca Isso com a pistola Olha o dano Que ele causa com a pistola O ataque Que ele causa com a pistola Não mas o É o BZMG é 1 É mas tem 3 Estante Dá para não ter mais 3 Nossa Ah não Ia ser 1 Chacina É tipo Aqueles bots Do Call of Duty De mira Na cabeça Acabou É a ideia É que vocês iam fugir Deles Era isso Que era o plano Imagina enfrentar 12 Então Eu estava confiante Que a gente ia enfrentar De boas É Esses ainda só Acabaram com 6 Mas o Leandro Tu realmente achou Que a gente ia fugir Não tem opção Para a gente fugir Em algum momento Do combate A gente ia Depende da quantidade A gente tinha que cumprir A missão Do Zenomorf Tinha várias As possibilidades Eu pensei que vocês Poderiam entrar Dentro da refinaria E fazer um combate Mortal entre Davids Alien e vocês Isso foi minha ideia Isso foi minha ideia Eu pensei que ia acontecer isso Eu pensei que ia acontecer E essa é a grande chance Do Alien Atacar os Davids É Eu deixo o Alien atacando lá E a gente só sai pela TV Ou vocês iam correr E fugir Por isso que eu deixei o carro De vocês liberado Para vocês poderem fugir Também com o carro E depois jogou uma bactéria Aí eu só fiquei vendo Só esperando ver o plano De vocês Eu sabia que Mano Tu mandou para um oleoduto O que será que ia acontecer? Sério Se o filme vai para um oleoduto E o oleoduto não explode Que filme é esse? Porra de filme A gente é louco É filme de drama De romance Aí a parte 2 Não é duro de matar Podia ter alguns encontros opcionais Mas eu achei que era muito Uma repetição mais do mesmo Porque vocês iam encontrar o PP Assim O que eu achei Realmente Que não precisa ter mais do mesmo aqui Porque como praticamente Não existe mecânica de combate Assim De diferenciação Cara Ficar rolando Mesmos dados Tudo a mesma coisa Tudo Uma atrás do outro A parte 2 da aventura Eu acho que ela tem uma quedinha Mas a parte 3 Eu acho que ela melhora Ah mas eu curti Cara a parte 2 Foi top Foi top Mas eu acho que é a parte Mais fraquinha da aventura Não que seja ruim Mas a parte 2 Já começa Na treta com aquela mina Com a Nath Isso a parte 2 É entrando Na verdade a parte 2 É pegando o helicóptero E indo para o lugar A parte 2 É quando vocês terminam com o Alien Quando vocês terminam É quando tem um ataque da UPP Que desliga a comunicação A parte 2 É que na verdade Ali A Light A Light É um encontro Que você pode fazer Em qualquer momento Da aventura Mas quando eu vi Que eu pensei em guardar Justamente para Fazer essa ponte Para vocês não terem Inclusive que lutar Com o resto da UPP Que tinha sobrado No esconderijo Depois de lutar com o Alien Então eu guardei ela para isso É isso aí E aí começaria a parte 2 Que vocês poderiam explorar Várias coisas Então Não tem uma narrativa Muito A campanha Esse cenário Eu acho que todos Devem ser meio assim Eles tem uma Sequência de descrição Dos locais E uma série de eventos Que você pode escolher Quais eventos você quer Fazer em cada parte É isso Eu só fiquei abismado Com a questão Tipo se a gente não tivesse O detector de De movimento Cara a gente nunca ia achar A porra do Alien Não mas aí A porra do Alien Foi eu que inventei Não era para vocês Verem atrás dele Porque ele não precisava Sobreviver ao encontro Vocês podiam ter matado ele lá Aí como ele sobreviveu Eu achei que Isso era interessante De aproveitar E fazer esse planchinho O foda é que Tipo tinha que finalizar A missão Então Sim É Sem o detector Sei lá Ia ter que ser um Deus ex machina Para Colocar ele no caminho De vocês É Quando vocês estão passando Para algum lugar Eu ia fazer o Niduno Ele pula no carro É Seria algo assim Talvez no hospital Ele está atravessando a rua Do troféu O perigo de pôr ele no hospital Seria de ter dois aliens Ao mesmo tempo Só que O detalhe é Que vocês poderiam ter ido no hospital No ato 1 Sim E daí ele ia estar Seria outra coisa Inclusive vocês saberiam melhor O que está acontecendo O que aconteceu com Com a Aquela que virou A Anatema O médico Não sabia O que matou Foi a gente ter Pensado Nas câmeras Sim Vocês já deram E também Ter conseguido A informação Com a mina Mas eu não tinha Acho que no começo Indícios Para a gente ir para o hospital Porque aí A gente não trouxe Eles feridos É Sem investigação O hospital Seria a segunda opção Se a gente não tivesse conseguido Nenhuma informação Talvez a primeira É porque Se não me engano Eles tinham brigado Não é Sair na porrada Mas eles tinham brigado Lá no bar Eu acho que não Talvez Se machucou Eu não lembro Alguma coisa Eu acho que não Porque eu acho Que a coisa mais clara Que ficou para a gente Lá no bar Foi direto As delegacias Eu não teria Outra situação E depois Se vocês quiserem Conhecer mais Esse Cinematic Ele tem uma ponte Com a campanha Que saiu Para jogar No suplemento Dos marines Porque lá Tem uma campanha Tem uma proposta De campanha longa Que vai desenvolver Uma série de coisas Que tem a ver Com essa Que tem a ver Com isso aqui Tem a ver Com as guerras Na fronteira Aí dá para conhecer mais Aí vocês podem Se vocês quiserem Um dia xeretar lá Ou um dia jogar a campanha E fica aqui atrás de vocês Xeretar lá Dá uma estragada Em algumas coisas Não vale a pena E aqui é praticamente Puro Por investigação Não é nem No tanto de investigação Mas no que vocês podem Aprendendo Durante a campanha Então se vocês não quiserem Um dia a gente pode marcar Talvez no futuro Uma campanha Não precisa ser muito longa Mas Eu acho Que o esquema de Alien É mais legal Dividir em Cinematics Cinematics Ou a gente pode fazer Um Um esquema de Cinematic Mesmo também A gente pode ver depois Se a campanha Tivesse esses esqueminhas De agenda Eu sei que vai ser Puta de um trabalho Para o mestre Porque tem É não Criar O que deixa O que deixa Realmente interessante São as agendas As agendas Porque todo mundo Está querendo seguir Porque a gente pode Simplesmente ignorar A agenda Mas é cara Perde metade Eu não fiz Não fiz nem Para mim vai 90% Da graça Aí eu estou jogando Um joguinho qualquer E bem que a graça é essa E eu digo assim Tem sido interessante E justamente As agendas Só funcionam Porque Cinematic Então acho que Acabaria Perdendo muito Na campanha Nem foi pelo Storepoint Tá ligado Nem É Então Exato Eu sei que a minha agenda Está fazendo Eu ter ações Que normalmente nunca teria É É verdade né Você está Você está mais resistente Para as coisas Não é redor o pé Não é redor o pé Eu acho Eu acho Que é uma coisa Que a gente pode incorporar Em outras coisas Que a gente for experimentar Outros sistemas Ou fazer Porque assim O Cinematic Teoricamente Tem a Cinematic Que você faz Em quatro horas Aqui a gente já está Já é quase Uma minicampanha Porque já é a quarta vez Vai ter pelo menos Mais uma Os famosos One shots Então Dá para a gente pensar Em Sabe Em minicampanhas Mesmo De incorporar Esse sistema de agenda Qualquer sistema É Uma coisa que eu pensei Foi no Forbidden Lands Fazer isso Fazer que o Dark Secret De vocês Seria No mesmo esquema Da agenda desse Entendeu Tipo Eu já estava pensando Em uma agenda Para a minha Para a Taragóia Xingar Alguém Xingar Não mas eu acho Que a agenda É justamente Não ser a gente Que cria É Porque daí Tem todo o desafio De Sair do que a gente Está habituado Exatamente Se não É só um negócio Daí o mestre Pensa em alguma coisa Ou a gente faz Um pool De agendas esquisitas E joga na aleatória Tem várias opções Deve ter Alguma lista Na internet Com um tipo De comportamentos Estranhos Estranhos Para se fazer Na verdade Não precisa ser Necessariamente Estranho Porque são coisas Que são condizentes Com a personalidade De cada um É cada um Escreve a agenda Do outro E daí Dá um shuffle Para ver Com quem vai cair Não Eu não ia gostar Porque por exemplo Se a Saragóia Tivesse que matar O inimigo Não Mas assim Mas assim Por exemplo Porque assim A cinemática Elas vão girar Em torno das joias Certo Então o que eu pensei Foi justamente Das agendas Girarem em torno disso Tipo Do quão Do que o seu personagem Está disposto a fazer Para conseguir o que ele quer Entendeu E aí Isso pode Girar conflito Com outras agendas E tudo mais Então acho que Pode ser Pode ser Que nem a gente teve Lá na questão Do Leandro Né Com o mago Querendo As gemas Para ele Enquanto Para ele Também queria E eu queria Destruir As gemas Então Isso É Então é E aí tem que pensar A agenda De uma forma Que por exemplo Aqui no Alien O conflito Não pode acontecer Até um certo momento Conflito direto Pelo menos Até o final Então a agenda Também não pode Estragar Um pedaço Da narrativa Eu só queria dizer Que eu não Eu não queria Ter atacado o Leandro Aquela vez Não Eu deixei bem Claro Tranquilo Eu só ia Ameaçar O Leandro Que falou Ah tu vai Ameaçar Então eu vou Te matar Aí Depois que ele Atirou Que eu rodei A tabela E ele Putz É verdade Dá pra morrer Né O que eu achei Foi a cara Foi a cara de todo mundo Pra mim Assim Do tipo Será agora Você não vai curar Eu Não Daí veio o anão Atrás de mim O anão quase se matou A cara do Rafa Foi legal Rafa Essa hora Você não vai fazer nada Não Não vou curar não Não Aí você ficou Caramba Como que eu faço Pra voltar ele É mano Porque tipo Porque assim Tem uma coisa Como Como jogador E como personagem Como personagem Também Agora como jogador Eu queria ficar A sessão inteira Se jogar Falei não Fora que era a sessão Do boss final Né É O que que aconteceu A gente ganhou Matou ele Matamos É Vocês mataram A primeira parte A segunda parte O personagem Do Putz Vai se fuder Não A gente matou Acho que é a segunda parte Também Ah é Várias partes A terceira parte Não A gente não ia conseguir Né É Lembro que assim Foi Ia dar um rolê Lá Que tipo Já tava tarde Enfim Aí Já era É Três e pouco É Aí Eu Puxa Esqueci o nome Do cara Caiari Caiari Lembro que era com Caiari Ele Caiac Ele Virou Ele Virou Pegou A forma Demoníaca Dele lá É Controlou O bicho Fez o bicho Explodir De dentro Pra fora E Voou Embora Mas aquilo lá Você usa as estatísticas Pra valer do bicho Usei Aí vocês mataram ele Duas vezes Em partes Tá Mas Tu fez ele voltar Porque foi muito fácil A primeira Ou realmente tinha Tava planejado Várias É Assim Como a gente tava Num teste Eu pensei Mano Eu vou colocar Uma forma só Se ficar muito fácil Eu faço ele Entre duas formas Sabia É sempre assim Aí Na segunda Eu falei Ah Foi muito fácil Aí Acaba com a Primeiro eu falei Ah Eu vou terminar Com uma cena legal Vou dar Finalmente Meus pontos De força De vontade E vou dar dano Num bicho Primeiro dano Que eu vou causar Aí ele renasce Ah cara Exatamente Eu ia falar Com a catarse De vocês Aí eu fui A segunda parte Que foi legal A gente decapitou o anão O anão Gastou todos os pontos dele Eu falei Mano Guarda Vai que vai precisar Não Eu vou gastar tudo Ele gastou Tipo uns sete pontos Num ataque Mas também não tinha O que ele fazia ali Não Mas mano Sobrou muito dano Porque o fantasy Ele tem isso também Não dá Porque Porque tipo O berserk Ele dava pra votar Sem ponto Não Mas ele não usou O berserk Ele usou um monte De ponto Pra ficar dando Muito mais dano Só que sobrou Muito dano E daí eu falei Cara Guarda ponto Porque vai que precisa Não Eu vou gastar tudo E daí ele gastou Todos os pontos De força de vontade E daí o bicho Voltou E daí não tinha mais ponto Ele morreu decapitado Foi que nem eu Com dando push De agilidade Chegou na luta Contra o boss final Eu tava com dois De agilidade Mas era seis Mas o ataque Não tava entrando Tomar cuidado Nossa Caralho Desgraça Porque parou Tão finalizando o cara Então deixa O que eu achei legal No final Foi que o O véio Ele jogou a coroa Lá embaixo E aí depois O cara pegou Não vai ficar com ninguém Não vai ficar com ninguém E acabou que ficou Com o E agora a gente vai ter Que atrasar o negócio De novo É verdade É uma delas São quantas? Seis Seis O legal O legal é que vai encaixar A minha próxima personagem Eu já montei a personagem Meu Deus Pouco precoce Meu Deus Eu falei Seis meses Não, tá pronto Mas sei que eu faço Algumas mudanças E também não foi difícil O que vocês acham que eu vou jogar? Com a... A sobrinha é a Saragossa É A neta A neta A sobrinha Tu não vai a conta A neta Saragossa A sobrinha dela A sobrinha dela A sobrinha dela Tem 70 anos Os Bagoswitch Os Bagoswitch Tem tanto Witch Por aí Cheio de Bagoswitch É o O Ivanowitch É O Barov é metade O Barov é uma puta família De grande família Daqui em diante Ah, e domingo tem Tem Faroeste, hein? Não esqueço, hein? Ah, e sim Múltima sessão Eu fiz já Eu já mudei É, também a última sessão do ano Mas eu já mudei um pouco Eu já posso até adiantar pra vocês Porque A terceira parte da aventura Era uma grande repetição Da segunda parte Em algumas coisas Eu achei isso Das aventuras que eu tô mexendo Acho que essa tem o maior problema E... Então eu já mudei Vou mudar Incorporar umas coisas Da terceira parte Da segunda parte Mas A segunda parte vocês estão começando ainda Vocês estão na metade, vai Só que a segunda A segunda metade Da segunda parte Pode demorar Porque é explorar lá O lugar que vocês Mas Se vocês Terminando a segunda parte Tem um gancho Que era do começo Da terceira parte Que é interessante Então a gente pode estender Com uma parte meio Homebrew Pra não terminar Assim tão súbito Mas o Do que tá Pré pronto A gente vai acabar Espero que a gente acabe Se não der tempo Aí tudo bem Mas eu vou tentar organizar As coisas que a gente vai poder Chegar na terceira parte Pra terminar Eu não entendi Ter uma terceira parte Com outras coisas Então Domingo Não, mas isso aí Não dá Bota a pessoa Pra trabalhar lá Se ela não quiser Não importa Não é escravo É Olha Pro Danca Eu não duvido Faz que nem hoje em dia Paga o salário de média Eu fui cravo Leva a miséria E dá a solução Do salário de média Paga um salário E aumenta os preços Vou ensinar Uma coisa pra você E tu homem branco O que significa Salário de média Dá um tiro na perna Né Bob E vende a muleta Depois né Joga a perna longe E vende a muleta Nossa Ainda teve essa né Ô mas é verdade Tua perna Podre E atrair E atrair Tua perna Ô banco Sua perna tá aqui Busca Corre Pegando pelo amor Sério Eu vou jogar Pernambuco 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 Que bicho É justamente a preocupação do cara Que acabou de pegar E você atender esse caótico e mal Deixa eu explicar A gente tipo Fui ali pra pegar o cara E tinha a princípio Uma luta Daí O cara mirou no alace Eu tinha que resolver a situação E eu resolvi Obrigado Deus lavou na perna Daí Infelizmente Eu arranquei a perna do cara O que aconteceu Eu dei os primeiros socorros pro cara Fez um tourniquete sujo ali Entendeu? E daí o que aconteceu? Pô Se eu deixasse a perna ali Ia atrair lobo Entendeu? Eu vou jogar a perna longe Para que essas pessoas não morram Porque elas não perna longe Não tem nada a ver Diferente da Sofia Que bateu com uma mulher Porque ela tava gritando Essa primeira sessão Ela foi assim A melhor de todas Ela foi Não supera Não tem melhor E eu não achei Não fiz nada Foi um show de maluco Eu vou dar um encontrão Na criança Nossa E você Já agrediu Uma criança hoje? Não se preocupe Que os heróis chegaram E você falar Que foi o indígena Que fez tudo aquilo E o Rafa O Rafa meteu É grande Foi pegando um rifle É grande Foi morrer Ele atirou na criança Ah mas atirei na arma Mas cara Não não é Eu tentei Eu tentei Atirar na arma Se eu quisesse Atirar na criança A atirei é morta já Ó mas em minha defesa Eu tentei acalmar a mulher E ela não convidou No meu rio Então Eu fiz Eu tinha acabado De arrancar a perna Do marido dela Que tava entrando Eu não Nós somos uma posse Não é? O marido Virou só um corpo Com um buraco gigante De tiro de sniper Nossa O velho que é Que levou Perdeu a perna Não Aquela não era o marido Aquela era O cunhado dela Ah o cunhado dela Ah tá O marido Perdeu a perna O marido No caso Virou o pernito Mano o marido Perdeu a perna O cunhado tomou um tiro No peito E a criança Tomou no caos Não foi um dia legal Não foi um dia legal E ela tomou um tapa Na cara ainda Pra calar a boca Eu joguei o Big Bob Cês tão ligado Que tem um background Foda agora Pra um personagem Jogar com a criança Criança cresceu Agora tá buscando vingança Se uniu O povo Contra um grupo De malucos aí Aquela você vai encontrar Uns cultistas E vai invocar Um morto Ah olha só Tá justo Pra perseguir vocês Tá justo De morto De morto Morto vivo Nós entendemos Eu Eu entendo Show gente Acho que É isso né É isso com certeza Isso aí Que domingo Se não for isso É isso aí Que horas É os domingo É os nove As nove não é Ah não É os nove Então a gente se vê lá Então a gente se vê lá Valeu 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 Falou Hoje era quase onze